Burgos Velho! Burgos Velho! Eu escolhi o Burgos Velho. Alô? 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 Vamos jogar Residente 4. Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, tá bom? Deus abençoe. E vamos de RE4, mano. Na Steam. Eu acho que eu não vou mexer nos gráficos, porque, mano, até então não faz nem diferença pra vocês estarem vendo aí. Pra mim, a diferença é bem pouca. Eu não tenho o olho tão bom assim pra ver a diferença de gráfico. Provavelmente já vai vir no alto, mas eu... É, eu acho que eu vou mexer sim. Vou desabilitar algumas coisas. Salve Felipe! Primeiro! Ator da Globo! Essa é boa, hein? Obrigado, mano. Não dá risada, né, papai? Caramba, o ventilador não tá girando, mano. E agora? O importante é o que é porta. Lógico, você é louco, cachoeira. Vou começar já. Obrigado aí, mano, Richard, no compartilhamento! Salve, salve, papitos! Vou só compartilhar aqui nos meus grupos. Fazer esse ventilador girar um pouco. Vamos lá! Ansiedade tá matando, mas eu tô me aguentando. Vou jogar no controle de Xbox. Eu ia jogar no display, mas resolvi ficar no de cachorro box. Vou já começar a abrir aqui essa burgas. Calma aí, aqui já tá certo. Só vou só ter que iniciar aqui. São duas lives, né? Eu tô com medo de ficar travando. Qualquer coisa eu vou deixar o jogo nos gráficos médios. Pra vocês não faz diferença. Ixi, ficou em modo janela? Ah, eu arrumo isso. Valeu, Richard! Vou fazer de... Idioma português brasileiro, idioma de texto português brasileiro, legendas. Vou deixar ligado. Ainda de TV, áudio, não. TV grava, fones de ouvido, home theater, fones de ouvido, né, mano? Fones de ouvido, tipo de ícones do botão. Não, não quero... Dá pra me escolher. Olha, se eu jogar então no controle de... De play? Vai aparecer o de play, né? É, mas não. Eu vou usar o de Xbox. Os ícones dos botões serão alternados para o seguinte modelo. Ah, vou jogar no de play, né, mano? O que vocês acham? Vou jogar no de play. Deixa eu catar o controle de play aqui. Vou até catar o controle de play. Só um minuto. Vou jogar no controle de play 5, mano. Ainda bem que eu já configurei minha Steam para reconhecer, tá ligado? Aí, ó. Já reconheceu. Já reconheceu. Olha lá, ó. DualSense, ó. Usando configuração de cicatriz games. DualSense PS5. Ah, GG. Boa, garoto. Ih, mas não quer funcionar? E agora? Ah, não. Aê. Funcionou. É, certo? Uhul! Uhul! Deixa eu só compartilhar aqui com a galera aqui no WhatsApp. Se eu não tiver, ajuste até o padrão ficar quase invisível. Que padrão? Mano, se tava assim, eu vou deixar assim. Foi no jogo, não veio. É, ajuste até a imagem central ficar quase invisível. Se a imagem continuar invisível, verifique as configurações de brilho máximo. Gosto assim. Gosto de enxergar as coisas. Jogo bonito. Jogo bem feito, papito. E aí, Hélio? Cadê a Luísa Lourenço Paulino? Não sei, Felipe. Cadê esse garoto? É muito difícil ele aparecer aí, mano. Defina os itens a seguir na aba de acessibilidade do menu opções. Predefinição de acessibilidade visual, acessibilidade auditiva. Não, não quero nada disso. Obrigado. Ajuste a tela. Ajuste a tela. Máximo aqui, né? 1080. Política de privacidade. Nós concorda. É óbvio. Nós queremos jogar, né? Independente. Li tudo. Ok. Tô abrindo o jogo primeira vez com vocês, tá, gente? Pera que o povo... Foda-se. Isso não é mortal, né? É mortal. Eu vou fazer ideia. Todas também. Vou jogar... Se eu tiver que ficar sozinho, eu jogo sozinho. E só alegre. Olha ele aí. Obrigado por seguir, Samuel. Quero que o jogo não trave. Eu vou deixar os gráficos. Deixa eu ver. Pronto. Compartilhado aqui. Iniciar jogo. Deixa eu ver. Você obteve uma maleta. Você pode trocar de maleta no menu personalizar maleta na máquina de escrever. Tá bom. Você obteve um amuleto. Acho que é por ter comprado antecipado, né? Você obteve um amuleto. Você pode trocar de amuleto no menu personalizar maleta na máquina de escrever. Deixa eu ver. Ahn... Bônus. Eu tenho que dar uma olhada aqui, ó. Nos gráficos. Certo? Os gráficos. 1920x1080. 165hz. Caixa de frames. 120 eu quero. Tela inteira. Ligado. Resolução das cenas. 4K. Caçado de raios. É bom deixar desligado. Qualidade. Resolution 2. Deixa eu ver se dá para deixar alto. Normal. Ligado. Pô. Aqui é desligado, pô. É para deixar desligado. Traçado de raios vai deixar muito pesado. Equilibrado. 2 mega de diferença. Alta. Qualidade alta. Eu vou deixar tudo aqui assim no alto mesmo, gente. Vou deixar do jeito que veio por padrão, tá? Eu só quero desligar uma coisa aqui, ó. Isso atrapalha os FPS às vezes. Cadê? Qualidade de texturas. Putz, eu acho que sabe. Eu vou deixar em 4. Tá bom assim. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar o Resident Evil. Opções, bônus, história principal. Novo jogo. E, mano, é intenso. Tá louco? Ele jogou Resident Evil 4 2005. Eu joguei, mas eu sou ruim. Vou jogar no padrão. Tá louco? Não quero spoiler, viu, gente. Quem der spoiler aí eu vou silenciar na hora. Quero saber se era brincadeira ou não. Porque, cara, eu não sei o que é brincadeira e o que é verdade. Então, quem der spoiler, vai dançar. Obrigado por seguir, Samuel. Olha os macumbinhos. Isso, Josi. Nossa, já começou desse jeito? Ele é louco. Olha que sorte. É um dia que eu nunca vou esquecer. Mano, os gráficos estão no alto, tá, gente? Esse é vida, mano. Superem muito um PS5 isso aqui, mano. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas... Quem der spoiler eu vou silenciar de imediato, tá, galera? Mas pelo menos me distrair com o resto. Se desse para esquecer aquela noite... A dor... Vou silenciar 15 minutos. Se der spoiler depois de novo eu vou banir. Mesmo que eu fique sozinho na live. Eu prefiro ficar sozinho e me divertir. Tem que ser. Mano, é assistir a live de outro streamer grande que recebeu o jogo antecipado. Depois eu vou encontrar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer logo assim, ó. Tem muita gente assim, mano, tá ligado? Pode pensar, eu já tenho raiva. Olha que gráfico. Então me diz, Yacht. Por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde o Judas perdeu as botas. Digamos que estou procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Bom dia, Gui. Diz-se na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram. Se tem algum problema de travada, vocês me avisam, tá, gente? Que eu vou mudar de qualidade gráfico. Pode contar um segredito. Vou focar no médium. Eu estou fazendo duas lives. Muita gente está sumindo nessa área. E já está acontecendo faz um tempo. Tá normal. Bom, então. Deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. É isso aí, Gui. Obrigado. Olha o Washington aí também. Valeu, Washington. Bom dia, Lola. Gente, se eu não responder é porque eu estou ouvindo o jogo. Já volto. Tô apertado, né, safado? Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai descer. Na real, não vai descer. Felipe Alemão. Habla os espanhóis, irmão. Tem um banheiro. Você vai fumar? O Bruno me oferecendo o cigarro? O Barbe que braba? Não, tem que avisar, mano. Ninguém está por inocente. Eu vou ficar falando o tempo todo. Se der spoiler, eu vou silenciar. E na próxima eu vou banir. Mesmo que eu tenha poucos seguidores, eu não sou obrigado a ficar recebendo spoiler de ninguém que viu o live de outros. Ei, eu não vou sair. Tem alguém aí? Ih, mano Ixi, logo uma macumbona ali Guilherme fofinho, bom dia Guilherme do céu Guilherme do céu Guilherme do céu Tá lindo o jogo, né, Lola? Bom dia, Igor Leite Quero ouvir o jogo, é isso aí, Jose Obrigado Você, Bruno? Ele devia estar bem apertado Será que ele caiu? Deixa eu arrumar aqui Será que você podia dar uma olhadinha? Ih, esse gráfico, cara Eu vou ficar aqui no carro Eu não quero acabar levando nenhuma Vou jogar por umas 4 horas ou até mais O dia todo Tô jogando o controle de Play 5, tá, galera? Tá bem legal Tem uma configuração agora na Steam que reconhece o controle Eita, começou Eita, não se mexe? Não se mexe? Veja por que está demorando tanto Ih, caramba, cadê? Aqui Andar na maciota Não quero dica de ninguém que viu live de outras pessoas, tá? Não quero saber de nada Só quero jogar Então, por favor, tá? Obrigado Aí, ó Corre Olha o novo apoiador Ah, o Austin prometeu e cumpriu Rapaz, como é bom manjar de videogame Eu fico mal feliz Quando eu vejo que eu incitivar a galera Comprar um game, um jogo Tá ligado? Isso aí, ô Carvalho Será que ele foi muito longe? Eu quero ir Eu vou ir fuçando as coisas, gente Então eu não vou avançar no jogo muito rápido Valeu, Joses Olha, eu só quero dica de quem não viu o jogo e não sabe, tá? Tipo, pra nós vivenciar o jogo junto É, nostálgica, né, Elinho? Olha, obrigado pela rosa, Lola Credo, que nojo, hein, mano Vai um bife aí, rapaziada Cadê o José, mano? José me deu esse presente, cara Ô molequinho abençoado Vamos olhar as coisas aqui Vou mandar por trás da casa, né? Resident Evil, sempre tem coisa escondida Boa coisa nós já sabe Ele não começa igual É, é parecido com o outro Mas o jogo aqui foi refeito, né? Eu não sei do jogo Nunca joguei ele inteiro do clássico Parei no lago Sei lá É, então É meio parecido o começo do outro Mas não é assim E já reinventaram o jogo, né? Pô, top Ver se não tem alguma coisinha por aqui Caraca, tá lindo, não tá, gente? PC Gamer é PC Gamer Opa, por que deu uma vibrada aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Tô jogando no DualSense, tá, galera? Preferi, porque, mano Achei muito louco esse controle, viu? Ah, lógico que vai superar o clássico Com certeza Mas tem gente que vai continuar preferindo o clássico Sem contar que tá dublado, né, mano? Vamos aqui primeiro Sempre... Não, vamos ver essa porta Ele não tá nem com a arma ainda Aqui, ó Uma macumbinha Amuleto rudimentar O julgamento está próximo Ah, vai se ferrar, ó Aqui tá igual a... Como é que se chama? Como é que se chama o jogo Quando eles deixam a gente jogar antecipadamente Pra experimentar? A demo Até aqui tá igual a demo Vou ficar aqui aprendendo o que não fazer Fica, José É isso aí Você não viu o jogo ainda, José? Ou você já viu? É, eu lembro que na demo Ali é o caminho, tá ligado? Aqui é o caminho Vai vir um cara Até aqui tudo bem Valeu, Letiere Olha que da hora Família Eita Até aqui tá igual a demo, né, José? Foi mal Chegar entrando assim Busco a um polícia Vindo aqui Salve, Elivelto Vai ser gote É isso aí, pai Incapaz, né? Vixe Olha lá Abre o documento do policial Ai, ai Essa faca aí É Um material monstruoso, cara O som do jogo tá muito alto pra minha voz, galera Eu acho que eu vou baixar o som das cutscenes O que vocês acham? Bom dia, Burgalinho Uma alegria aqui jogando Resident, mano Obrigado por compartilhar Galera, quem puder tá ajudando nas metas aí, tá bom? Fica sem a vontade, bota a gente Aí achar Vasca Fechar Nada bom Deixa eu ver É aqui, olha que legal A Burga tá aqui, ó Eu acho que eu não vou sofrer muito, não Aliás, que eu sempre fui ruim em Resident Evil 4 O Resident Evil 4 original me dava tontura toda vez que eu ia jogar Nossa, que fedor Que fedor Vamos explorar com cautela, certo? Opa, tem alguma coisa aqui, ó É a carteira do Burgos Velho Corporação é distintivo policial Corporação de Polícia Nacional Mário Fernandes Castano Policial Hablas espanhol, irmão Aqui não tem mais nada, né, família? Obrigado, José Burgos Testa Burgos Meu testa... Olha aqui Dá a impressão que dá pra empurrar isso aqui, né? Não tem pra onde empurrar Então vamos seguir caminho Aqui é a chavasca, né? Mas usa Melhor ser a voz Tá com a hora rachada Tá, mas tá Vocês tão me ouvindo de boa, Josiel? O som do jogo não tá passando por cima da minha voz? Tranquilinho? Ah, eu sei Porque eu tô achando um pouco alto É só eu baixar aqui pra mim Eu acho que tá tudo suave, né, galera? Aí, ó Agora ele já tem lanterna e tem arma, certo? Wenderson Marley Salve, mano Veja o Adivinha Street 6 pra me sair Olha a ratazana, moleque Quase eu dei um pipoco Mas fiquei com dó É... Ô, mano Não vai traduzir pra mim? Vai se ferrar, então Valeu, Rua Felipe Casas Bom dia Infelizmente Tá lindo demais esse jogo, você é louco Tá, mano Até aqui é a demo, Washington Você pode ver de boa Até aqui é igual a demo Não mudou nada Você é louco Tô jogando no PC ainda, Washington Dá pra mexer nos gráficos 120 Hz Valeu, Anderson Caraca, tô mal emocionado, mano Olha o Alisson Suzano Olha o Alisson aí, mano Cuja do chalé do caçador E se eu não quiser Olha, eles ensinam a nós a atirar Pena que não trava os botões igual no videogame Tem aqui, mano Vamos fuçar primeiro Na demo eu nem fuçsei, mano Só fui passando Vixi, sai daqui você, cara Eita, não tem defesa não Eu já tomei, mano Tomei umas pancadas aqui, cara Logo, tipo, primeiro Você é louco Foi apertar a defesa aqui Não tem defesa É igual no Resident Evil 4 Ele é louco Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, gente Eu não fuçsei bem aqui Deixa eu ver O mapa é aqui O mapa é aqui, ó O mapa, caso você se perca Obrigado, Felipe Rodrigues Confira sua posição atual E seus objetivos no mapa Caso tenha o mapa do tesouro Também é possível ver a localização De itens escondidos Boa, garoto Olha lá, já tem Aqui é o caminho, né? Beleza Deixa eu Antes só Não tem nada, né? Vamos lá Já tomei um sacode ali Valeu, Sérgio Andrade Salve, Matheus Borges Não, você não vai vazar não, mano Eu já vou ficar te ensinando Tá louco? Obrigado por apoiar o trampo, viu? Gente, ganhei um apoiador do Washington Por ensinar ele Onde tirar a voz do console Que ficava falando tudo que ele fazia Ele, mano, já procurei Tudo quanto é lugar, mano Procurei Procurei vídeo na internet Não tem, cara Eu falei, mano, deve ser em acessibilidade, cara Ele não é Liguei o videogame em um minuto Já falei pra ele A acessibilidade Você vai aqui, aqui E o Burgos Ele falou Ia, mano, vou apoiar seu trampo Tá vendo como é bom ser um cara solidário? Deixa eu ver Calma aí Ó, o mapa tá mostrando pra mim Ir pra lá Então vamos primeiro aqui Aqui eu já vim, né, gente? Ou não? Quero saber Vamos fuçar Opa O que é isso? Ui Que nojo, cara É, eu já vim aqui, sim Vamos seguir Vamos seguir o caminho É Direita E esquerda Que caraca Assim Pra lá É pra lá Um forasteiro Forasteiro é só fácil Fica perto o linho pra bater Vamos aí Que miserável Me acertou, cara Foi minha vida Onde é que eu vejo a vida? Ah, é ali embaixo Perto da arma, né? E aí, tuasitas? Caraca, daqui a pouco Eu já vou é perder Eita Deu uma lagadinha aqui, mano Falou que o tempo De gameplay Deve ser de 30, 40 horas Olha só que Delicinha Vai ser da hora mesmo, hein? Mano, eu vou sair daqui do chalé Não vou ficar matando os caras, não Ué? Ô, mano Eu tô viajando Cocodindo os botões Usar o kit, né? Vamos lá Tô morrendo mesmo Vamos ver uma coisa Ali em cima Ah, era pra mim vir aqui, caramba Tá certo Quero explorar, tá ligado, galera? Por isso que eu tô nessa enrolação Vai gastando minhas balas, pô Da hora, né, mano? O jogo tá bonito demais, mano Eu deixei com legenda Por que não tá mostrando as legendas? Ninho Aqui é o Condor Hangangki, qual a situação? A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu descubro Pode crer, José Pode crer Algo aconteceu com o povo daqui Obrigado pelo presente mais uma vez Eu tenho que ir A gente se fala Esse doido aqui, como é que é O esquema é fugir Só tenho duas balas Aê, Leon Menino esperto Rapaz, esse menino tá com HIV, eu acho Tem que tomar o Coquitel, filho Seu jeito Você tá ficando, olha Dá pra viver uma vida inteira Tranquilo, pô Mas tem que tomar Não pode ser teimoso Será que não tem alguma coisa aqui não, mano? Toma aí, vamos olhar Não é bobo nem nada E esse esvarril aqui Não quebra Que cê é louco, mano? Você é o cara que mais tem me dado o jogo aí O Giovanni Mano, a galera tudo ajuda aí, mano Mas tem uns caras Tem umas pessoas que se destacam, né, mano? Não tem como a gente não falar E não precisa ninguém ficar nem com raiva Que é verdade Gastei a bala Vamos ver se vem vindo alguma coisa Aí, ó Ah, nós é pró Ih, mano Botei um tiro Eu também fiquei gastando bala à toa lá atrás, né? Tô confundindo os botões do controle de Xbox Eu tô no controle de Playstation, caramba Aí eu tô apertando o quadrado Tem horas achando que é o X E não é, tá ligado? Não tem nada aqui não, né, rapaziada? Ó, Ivora Ó, tem alguma coisa pra me pegar aqui na máquina de escrever, quer ver? Maleta adicionada ao menu personalizar maleta Amuleta adicionada ao menu personalizar maleta Como será que eu uso isso? Salvar e guardar itens Salve seu progresso na máquina de escrever Também é possível trocar suas armas no menu Dispensa Olha só, mano Agora tem um bagulho aqui, ó Personalizar maleta Acho que é isso aqui, né? O que é isso? Maleta prata Pô, eu vou usar esses bagulho aqui Como assim? Como é? Maleta prata Maior taxa de obtenção de munição para pistola Maior taxa de obtenção de... Pezetas? O que é pezetas, gente? Olha lá Eu vou ficar com essa, né, mano? Amuletos Munição para pistola raro 30% A frequência do bônus de fabricação de munição para pistola Ah, o bagulho ali pendurado Que viagem, gente Vai esquerda Vai direita Vai no centro Mas não muda isso aqui Deixa aí mesmo Está equipado Salvar jogo Primeiro save Vamos lá Está vindo aqui, né? Ah, é a moeda do jogo Não sei Nunca ouvi nem falar esse nome Não dá para dar uma facada no bicho Eles fogem, né? E para quem serve essa moeda, ô, José? Não Tem umas moeda só aqui dentro Pode ter aqui, ó Atrás dessa árvore É, mas o caminho é esse aqui mesmo, né? Quero ir primeiro nos outros caminhos, tá ligado? Eu quero fuçar o jogo Tudo no mercador Tá bom Isso, alô, tá falido Eu vim daqui mesmo E isso aqui, mano? Isso aqui é alguma coisa Amarelo? Eu já quebrei, né? Isso mesmo Legal sair fuçando o jogo Olha aqui Preseta lá As moedas Agora Eu ia descobrir agora Preseta Agora entendi perfeitamente Mas mesmo assim Obrigado pelas dicas Órvora Nossa Fatality Que da hora, mano Ele é louco Legal Não Mas eu entendo É isso aí Trezentas é a grana do jogo Outro rapaz ali Falou também Obrigado, GR Eu não sabia Aqui tem um cara, né? Não pega Detrás de ti? Vem aqui, Burgos velho Eita bexiga Tomei uma O cara veio a milhão, mano Não é devagarinho, não O cara é muito bravo, mano Você é louco Será que eu vou morrer, hein? Não interessa pra você, palhaço Obrigado, Luiz Ávila Tô caral Tô caral, mano Ah, boa Beleza Sim, tô jogando MK, mano MK12 esse aqui Tô na cripta Que da hora Gente, quem poder tá compartilhando Marcando os amigos Pra vir conhecer a live Ver o jogo, tá? Vai ajudar bastante Nessa Burgas velha Ih, ó lá o policial lá Que da hora Tadinho, né, gente? Meu Deus Puta merda Pretorial de spray Você tem medo, José? Me dá as ideias Você é muito burguelo, cara Quero entrar lá na casa e pegar a doze Sem causar barulho Acho que eu não vou conseguir não Não dá pra matar assim né Se o jogo der assim Ia dar sim Nossa que GG mano Cê é louco cachoeira Mano eu vou jogar na manha na maciota Valeu Rony Gomes Bom dia Thiago Manciotas Ixi acho que eles me viram Eu acho Aqui precisa de uma chavasca Valeu Thiagoera É nóis do churras Aqui abre Abrir não Aqui abre Abrir não Poderia abrir né Tô bem na manha família E esse aqui na parede Ih já me viram Tá falando até Deixa eu não peguei essa erva não Vamos lá A casa caiu família A casa caiu A frente isso Eu vou procurar ficar fugindo deles Isso porque é o seguinte Eu não vou ficar gastando bala não mano Porque esse pedaço aqui é só segurar o tempo né Onde é a casa da que tem a arma mesmo É aqui será É aqui mesmo Deu muito carazão Como assim Ai tô com medo Ai caramba José do céu Menino mano Cara Cara que jogo Cara Uhuuu Boa Vou ficar correndo mano Não vou ficar gastando bala aqui não Quero ver você subir O que vocês acham Concorda comigo Eita Cai bem na frente deles mano Você é doido Sica O legal aqui é que você Olha que legal Esse aqui também Fabricar Vamos fabricar Examinar Descartar Fechou Fechou Atalhos para armas Você pode definir um atalho Para uma arma Ah tá bom Beleza Fabricar né Yes Olha que legal O fogo está estiloso Usar Acho que eu vou ter que dar uns pipoca hein mano Não tem jeito Vou ter que dar uns pipoca Sim Não eles vão me matar Nossa Que isso cara Vai ver atrás de mim mano Velho safado Cara Ai que droga Nossa o cara da serra Eu acho que eu vou é perder mano Na demo eu não perdi Eu vou perder aqui Nossa os cara Tudo aqui louco Nossa eu erro todos os tiros mano Caraca a demo eu joguei melhor Do que aqui Cadê a 12 mano Nossa perdi Perdi mesmo mano Caraca Que eu consegui perder mano Meu Deus do céu Nossa perdi Na demo eu passei de boa Hoje eu perdi mano Caraca a cicatriz Você é muito pro Acontece né No Resident Evil 4 lá também O antigo eu sempre perdi aqui Que merda Vixe vou ter que fazer tudo de novo Vou logo avançar no jogo Não vou nem Por favor Por favor Não 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 Vou tomar cuidado agora Gente Prometo Calma, velho. O Skamera é eu sair matando eles na maciota. Não vou entrar em nenhuma casa pra ver se isso dá certo. Não, mas eu acho que tem que acontecer aquilo, né? Teu trauma do maluco da motocicleta. Você viu que fita, mano? Eu vou gastar as munição. Eu não quis gastar a munição. Tomei na zóia. Me viram, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Eles vêm mesmo, mano. Não tem jeito. Agora eu vou me esforçar mais aqui pra... Aliás, eu vou gastar minhas munição, né, mano? Fatality, pai. Nossa. Na demo eu não tava nem aí. Eu gastei as munição. Atirei, corri aqui. Quis guardar. Cheguei muito perto deles e me lasquei. Eu vou esperar. Eu não vou... Deuá. Eles foram cerrando a porta, mano. Ah, boa. Vou ficar aqui mesmo. Eita! Sai daí! Você é louco, é? Olha, mano. O que é isso, cara? Ele é louco. Corre, Leon. Meu Deus. Caramba! Oh, mano, vem inimigo de todo esse lado. O cara da motocera. Meu Deus. Sai! Mano, pelo amor de Deus. Ele é louco. Salve no teleado. Ah, acabei de fazer. Foi isso que eu fiz na demo mesmo. Valeu, Nery Santos. Valeu, Nery Santos. Vai matar o caramba, noia. Vai matar o caramba, Nery. Vai matar o caramba, noia. Não, não. Não, não. É verdade. Não, não. É verdade. Vai matar o caramba, Nóia. Velha drogada. Uhul, errou. Vamos acabar com eles. Opa. Os bichos atacam, mano. É louco, vamos usar uma erva. Vai daqui, ó. Que picadinho aqui não, louco. Sobe. Valeu, China. Olha aí que você gosta, China. Ela gosta, gente. Só sei que eu tô catando dinheiro deles. Aqui tem três janelas, que é uma boa ideia ficar aqui, mano. Esperar eles vazar. Só brutalmente, Rony. O jogo tá pesado, pai. Só pode ser brincadeira. Ai! Ah, acerta o cara, Leon, seu cego. Isso aqui não! Sai! Ele é louco! Corre, Leon's Gate! Homem ou a voadora? Consegui! Aleluia! Vem aqui, velho safado. Vem aqui, mano. Vão dar mole! Podia ter a opção do soco, igual o The Last, né? Mas tem a faca, o Nery. Mas é, Ada, marca os amigos aí, compartilha pra conhecer a live, a página, tá? Ufa! Porra, mano, eu não perdi na... Eu joguei duas vezes a demo. Passei aqui de boa também, eu gastei as balas, né? Aí eu fui querer não gastar as balas aqui. Tu é assassinado. GG, valeu, professor. Aqui não dá pra fazer como, Rony, seu cadelo. Esse jogo aqui eu vou zerar pelo menos duas vezes, mano. Vou zerar ele, depois eu zero no modo difícil. Eu acho. Junho, chega o Street Fighter 6, hein, família? Giovanni já falou que vai me abençoar com o jogo. Aí eu saio do MK, galera. Vixi, mano, você é louco. Pelo menos vou tentar, né? Aí já pensou, eu jogo um pouco e falo, não, eu vou jogar MK. É bem capaz. Agora vamos sair saqueando o que tem por aqui, né, mano? Ó, gente, eu não quero spoiler, mas esse pedaço aqui, ó. Quem souber onde tem alguma coisa escondida nesse pedaço aqui, pode falar, tá? Acho que aqui eu já saio saqueando, né? Resident Evil. Top demais, né? Acho que dá pra comer a carne dos galos, né? Honeygun. Vamos pegar o que tiver aqui. Pega a faca aí, Lino, por favor. Não quer pegar a faca, gente? Abrir mapa. Vá para o lago. É o começo do jogo, né? Pra cá, né? O que tem aqui? Abertura na parede. Eu rouvo. Não dá, não, pra matar os bichos. Querendo matar os galos aqui. Igual no Resident 8, né? Vamos pegar a submetralhadora, mas você não pode mais. Ah, é? Eu não sabia. O cara postou isso aí, mas eu não quis nem olhar. Então eu não pensava falar mais. Vou pegar o que tiver aqui, tá? Na próxima vez que eu jogar no espelho. Mas você sabe se é igual a demo, Josiel? Essa parte talvez não seja, né? Pra pegar a arma. Ou talvez seja, né? Vou pegar as coisas que tiver por aqui. Dá pra subir aqui? Não dá. Faca quebrou. Ah, faca quebra, né? Igual nos outros Resident. Ah, aqui, ó. Mandar. Faca de combate. Faca com lâmina quebrada. Parece que pode ser consertado. Mandar para o depósito. Dominar. Poder, tal, tal, tal. Mandar o item para a dispensa da máquina de escrever? Não. Ah, é por isso que eu não podia matar os bichos, né? Ah, foi mal, então. Aqui acho que tem alguma coisa lá em cima, né? Ah, não. Aqui não dá pra mim ainda. Ah, não pra mim. Ah, não. É aqui, não. É aqui, ó. Ah, não. Aqui é uma erva. Aqui se eu... Ah, é, calma. Eu ia falar se eu tivesse subido quando ele estava aqui, ia cair. No Resident original, ele dá pra dar um pulão, né? Calma aí. O que é isso aqui? Aqui não dá pra mim entrar. Deixa eu ver. Ele vira. Ele não faz o giro? Ixi, não faz, não. Não tem aquele giro, não, mano. Pelo menos eu não tô vendo. Ah, não. É com outro botão. É com o R1, mano. Aí, ó. Traz R1. Acho que o jogo ia ensinar isso mais pra frente, né? Deixa eu ver. Eu quero ir ali, ó. Ver o que tem ali dentro. Cara queimado. Essa gente é doente. Certeza. Não dá pra me consertar a faca aqui. Não dá não, né? Se não der opção, né? Não dá pra abrir. Droga, não tem outro lugar. Acho que tem... Lá por cima, será que dá? É, ali, pelo jeito, ainda não... Não dá pra ir, né? Deixa eu ver se tem outra entrada. Aí eu já vou seguir rumo no jogo. Ah, por aqui, né? Ah, mas ele não vai agora. Não dá pra pegar uma escada, né? Ou dá? Deixa eu ver. Pega a escada ali, ó. Só tem a opção subir. Tem uma munição. Olha o caso. Faz pra me lembrar. Agora vai ser difícil. Olha, eu vou passar em todas as casas aqui, tá? Facilitar. Essa casa aqui... Essa casa aqui, acho que eu peguei tudo. Aqui não dá pra me abrir. Eu não tenho a chave. Caramba. Doido, cara. Cara, do loucão dentro do armário. Aqui não tem mais nada. Ó, passei na primeira casa. Agora eu vou naquela outra ali. Opa! Tem um bagulho lá em cima, ó. Ah, gaveta trancada. E aí, mano? Não, passeguia eu sei onde é. Eu só quero fuçar antes. Passeguia é por aqui, ó. Aí eu sei. Mas eu quero dar umas olhadas antes aqui. Aqui, ó. Uma planta. Quero pegar tudo que tiver, tá ligado? Não quero deixar nada pra trás. E aqui, mano? Ainda não dá pra ir, né? Depois não é vórtula. Oh, yes! Eu vou entrar agora aqui, ó. Não, nessa casa eu já fui. Tem essa casa aqui. Vamos ver se dá pra nós entrar aqui. Opa, dá. Aqui, ó. Não tem mais nada, pelo visto. Da era, GG. Aqui, ó. Mais coisas. Legal, o jogo não é só jogar. Tem que se preparar também. Não abre. Esse aqui era linguiça. Aquilo ali parece que é um milho torrado, né? Linguição. Eu já passei, né? Vamos embora. Vamos seguir o baile, hein, galera? Deixei alguma coisa pra trás. Pra trás ficou. Ah, no poço fechado? Ah, só dava pra ir lá no caso quando eu tava lutando contra eles. Que bosta, hein, Josi? A culpa do Edburgo, sempre. Valeu, RioJR A vaca tá quebrada, né? Eu acho que eu tenho que conseguir... E aqui? É só pra mudar... Isso aqui é o que mesmo? Maior taxa de obtenção de munição para pistola Maior taxa de obtenção de pesetas É, eu vou deixar esse aqui, né, mano? É, deixa do jeito que tá mesmo e já era Tá bom É só salvar, né? Hum Pega o baile Tem alguma coisa aqui? Esse poço Fechado Não posso matar os bichos porque minha faca tá zoada, né? Opa, o que é isso? Ah, as moedas, mano A faca tá quebrada Olha que legal Aqui mostra no mapa Ah, eu vou caçar essas moedas Esses caras parecem muito rápido pelas costas Oh, velho Ah, velho Passou na orelha do velho Onde será que tem mais coisa pra me pegar? Uma vaca Opa Tive a impressão de ter visto uma moeda ali Burguelo Burguelo, burguelo Opa, obrigado por seguir Toma aí Eu me perco muito fácil, gente Por isso que eu tenho essa mania Olhando o mapa Acho que aqui não tem mais moeda não, né? Onde eu acabei de salvar Certo? Só pra mim saber o certo Mas vamos seguir, vamos seguir Eu achei uma moeda, né? Cara, vamos, vamos, vamos Bora, vamos, bora E aqui? Olha Vou matar o corpo Olha só Não dá pra pegar, não Coitado do porco, gente Nossa, eu tô pensando Que eu tô jogando Resident Evil 8, mano Ô, bichinho, mano Caramba, se não é pra comer Não mata os bichos, caramba Tô morrendo Olha aqui Valeu, Harrison Não conta não Mapa dos medalhões na árvore É, essa daí até que é de boa Vem ficar contando o jogo, né? Tem gente que é chato pra caramba Ô, vai acontecer isso e aquilo Ô, sabe ali Não abre Tá trancado É, tá trancado Peguei a doze sim, Harrison Só não peguei a metralhadora Ele não entra aqui, né? Deixa eu só Já vou seguir em frente, gente É que eu quero Explorar bem, tá ligado? É, José Eu não sei onde tá isso, não Eu vou seguir o jogo Ele não aprende mais Aliás, é bom aprender, né? Sobe aqui? Não sobe Aquela árvore aqui Eu não vi nada Você tá falando Eu vou seguir em frente É isso Um ovo Aqui, ó Deixa sim coisa Mais ovo Ovo de galinha marrom No porco Não entendi nada Não vou matar mais os bichos, não Porque Não vale a pena, né? Tá brabo não Com o quê? Eu não tô conseguindo ver Os comentários direito Porque eu tô bem ligadão Ali é uma moeda ali, ó Não abre, eu acho, né? Então não abre Um ovo Eu tô matando os bichos à toa aqui Isso não, senhor Opa, e aqui? Ah, eu não tenho a chave Opa, uma planta Ah Já joguei o Resident Evil 4 antigo É óbvio Eu aceito sair do ovo, pô Mas obrigado, Oharis É, dropou um ovo Eu não entendi nada Aquilo, mano Primeiro os bugs Ah, eu vou seguir em frente Falta mais três moedas E essa casa aqui? Ó uma moeda aqui, ó Não Isso aqui é um mapa, parece Ah, bilhetes azuis de pedidos Você pode receber tarefas recolhendo os bilhetes azuis Dê pedidos que estão espalhados Veja seus pedidos no menu arquivos Ah Destrua os medalhões azuis aí, José Nada a ver o que você falou, tá vendo? Não vou nas dedos de José ou não, gente Pelo amor de Deus Alguém pode se livrar dos medalhões azuis? Obrigado aí, Márcio André da Silva E aqueles lunáticos religiosos deixaram por aqui Pedido Destrua todos os medalhões azuis Área fazenda Recompensa Epinélio X3 Progresso 2, 5 Tá vendo? Mas aparece agora no mapa Agora aparece, tá vendo? José já dando dica errada Cadê o professor? Se eu vou nas ideias dele Eu ia ficar caçando na árvore ali Que nem um maluco José é uma benção mesmo Olha lá, vamos catar as moedas Eu já vou embora daqui, tá, gente? O porco tá dormindo? Não, não vou matar o bicho Tem um dó Você viu, professor? Lá na árvore Lá na árvore, cicatriz Vai na árvore Só que dessa vez ele só falou uma vez Deve tá aqui dentro Olha lá, falei Josiel e suas dicas Uhul Volta pro castelo Pra escola Volta pra escola Volta pra escola Essa daí Esse dia foi foda Eu fiquei mó tempão perdido Nessa ideia aí, mano Opa, tô indo pro lado errado Volta duas, né? Deve tá ali por ali Não, é por aqui Caraca, onde tá essa outra aqui, mano? E essa voz falando Tome Tome Porquinho O porquinho logo derrubou a véia, mano Ô, tô toda hora apertando Vai, otária Cês viram? Volta pro castelo Não quero spoiler nenhum Já falei Pô, mano Onde tá essa outra? Deve tá lá em cima, mano Onde tá essa moeda? Que xiga Deve ser por aqui por fora Quer ver? Vou dar a volta ali Ô, vaca Me atropelando Sai daqui Sua vaca Rapaz, onde é que tá essa? Poxa Eu vou no outro ali Por enquanto Daqui a pouco eu volto Pra ver se eu achou esse Vou jogar esse jogo Mano, sem pressa Tá ligado? Tudo numa boa Hoje não tem MK Delícia Ué Ih, eu vou precisar de uma chave É aqui, ó Aí, família Vou botar aqui Ali, ó Olha, como é que eu vou ali atrás? Não, não, José Eu não vem com ideia, não Querer falar por onde é José é benção Não gosta dele Cuidado Só tome cuidado com as dicas Mas ele não é má intenção É que ele é Burgos velho Eu não tenho a chave Acho que isso aqui Eu tenho que voltar aqui outra hora Só falta achar um Vai pra cá Essa do castelo Que o professor falou Foi lá no Harry Potter, pô Eu tava indo pro caminho certo Aí ele falou pra mim Que eu tinha que voltar lá na escola Ainda falou umas 10 vezes, mano Ele falou com tanta certeza Que eu falei Ah, eu vou, né, mano O cara é pro, mano Achei GG, família GG pra nós Caramba, eu passei do lado do bagulho E não vi, ó Vambora, vambora O caminho é pra cá, né Tá vendo Aí, ó Tá vendo Que sal, o jogo Vamos divertir nesse jogo Não vou só passar Geralmente os jogos eu faço isso Vou só jogando Valeu, Thiago Oliveiras Oh, quase Foi a matar Dicas Tem dica aqui, não Não quero spoiler, não Sua fia da mãe Vou dar-lhe uma spoilerzada No meio da orelha Ó, isso aqui aumenta a vida, né Erva amarela Vamos ver se é isso mesmo Olha, eu já combinei o outro Se não tivesse feito a idiotice Erva amarela Que aumenta seu máximo de vida Eu vou combinar com esse aqui, ó Fabricar Ah, mas já tem esse aqui, né Aqui, ó Ah, moleque Aqui dá Lembra, José, ó Que uma vez eu fui Boa tarde, Thiago Ô, Thiago, aí Quanto tempo, mano Aí, ó Mas, mas, mas Quem quer dinheiro? Valeu, Johan Outro Farias Isso aqui fez Tem que arrumar tudo sozinho Como assim, cara? Primeiro puzzle? Falta ali Deixa eu ver Falta alguma coisa pra pôr ali, né Isso mesmo Acho que aqui ainda não dá pra fazer nada Então, né Tá vendo como eu sopro? Gente, não fiquem contando o jogo, tá? Por favor, meu Você que viu a live de outra pessoa Eu não quero saber, tá ligado? Não fico Ó, não quero, por exemplo Fique falando Ah, vai ali Vai aqui e tal Só você falar, mano Onde é que tá isso? Eu quero explorar o jogo, tá ligado? Não quero que fiquem contando Isso é muito chato E ficar dando spoiler Eu vou silenciar, tá? Não tô falando do menino que falou ali Que precisa dar engrenagem, não Eu sou só que Tem certas coisas Tem gente que é muito sem noção Começa a contar o que vai acontecer Até nas cutscenes, mano Tem gente que é muito Não, mano Você já viu o jogo? Não? Tchau Tchau Vai embora Não precisa ficar contando nada, tá? Deus abençoe Tenha um ótimo dia Isso é muito ridículo Faca de cozinha? Agora eu tenho faca? Agora eu não tenho faca Que merda Ai Eita Que bexiga é essa? Nossa Você é louco? Olha, meu Seu doente Morre, seu filho da fruta Ah, vai tomar no seu zóio O bagulho vem rodando Que nem um maluco Tentando com a doze Aqui Não consigo, cara Vou perder Perdeu um caramba Mas pra defender sim Com a faca Olha lá Fiquei até uma conquista Essa daqui Mano, tira um clipe aí Alguém, mano Eu toda hora Ficava apertando o botão Imaginando em defender Com a faca Dá, mano Vocês viram lá? Bloqueei até uma conquista Cara Que louco, mano Isso foi inédito Hein, família Dá pra defender Com a faca Pegando o macete Do jogo Aê Valeu, Fabio Gente, não precisa tirar Esse clipe grandão Quando eu falar Pois o que interessa É só a parte Que Eu tirei E não fiquei tirando Vários clipe Não fica Dificulta na hora De eu achar Caraca Essa foi GG Hein, mano É Até Esqueci Pra onde era Pra mim Fiquei tão feliz Ó Bem na hora Você aperta A faca Ele defende, mano Eu não fui aqui, né No começo do jogo, galera Eu tô fuçando, né Aí, ó É, até que eu não tô indo Malzão no jogo Vou seguir em frente Certo, família? Já fiz aqui O que tinha que fazer Ali eu não consigo pegar, né Ah Deixa eu ver Mas peraí, peraí, peraí Aqui ainda não dá, né Falta alguma coisa Thiago Pereira Obrigado pelo like Eu vim aqui de baixo, né Deixa eu ver aqui o mapa É pra mim Ih, mas não dá, mano Mecanismo de moinho Deixa eu ver Aqui, ó Tem uma engrenagem, pô Itens importantes Tem que usar o bagulho aqui, ó Examinar Engrenagem de madeira Como é que eu põe ela aqui? É isso mesmo, ó Aqui, ó Mas eu peguei o bagulho E nem vi Foi isso? Eu peguei Ah, eu acho que eu devo ter pegado A engrenagem com algum Daqueles bichos, né Mano, eu nem vi Onde eu peguei a engrenagem O que é que isso aqui modificou? Não entendi nada Ah, o portão O portão, o portão O portão, o portão O portão, o portão Eu sou pro, mano A gente tá o portão mesmo? Tem que ser lá embaixo, né O que é isso? O portão Eu nem vi onde eu peguei Essa engrenagem, ó, gente Onde foi? Esse spoiler pode dar à vontade, tá, gente? Onde foi que eu peguei, gente? Onde eu peguei, mano? Era aqui, né? Tá certo, né, família? Bom, eu podia salvar o jogo, né? Vamos seguir, vai Iluminando o caminho Jefferson Lewis Bom dia, mano Será que foi com aquele minotauro Que eu peguei, gente? Foi uma mesa Dentro de uma casa É, às vezes eu vou apertando O botão sem ver Ah, mas valeu Valeu, Harrison Por ser um menino Que presta bastante atenção Aqui, ó Tem que empurrar no Burgos O pessoal desse lugar aqui É monstro Deixa eu ver aqui primeiro Calma aí Pode ser que tenha alguma coisa, né? Aí, ó, viu? Valeu Olha o Francisco de Assisales Bom dia Parece aquele lugar Onde os caras derrubam a pedra Em cima do linho, não é? Foi Eu acho que é Aí, ó Caraca Que jogo gostoso, gente Não vou mais ensinar Como não morrer Ah, vai dar burga, moleque Calma aí Eu Eu vim daqui, né? Vim daqui O caminho é aqui Certo Muito bom, muito bom Gente, sem spoiler Nem essas brincadeiras, gente De ficar dando spoiler Brincando, tá ligado? Não sei se o Fábio Tá falando alguma coisa a mais aí Mas Por favor, tá, gente? Não estraguem o meu dia Não estraguem minha gameplay E não façam silenciar ninguém Mira pro player Vocês viram a minha mira? Oxi Ah, ele tacou o machado ainda, né? Não O cara é atrás de mim, mano Mas que maledito Aparece do nada, cara Olha lá Defendi de novo, moleque Eu sou pro, mano Ah, essa o jogo não ensinou, mano É louco, mano Sai daqui, eu sou Dona Florinda do caramba Já era A faca é muito importante Eu não vou ficar gastando ela a tua, não, mano Geladeira da Trolux Semi-nova Salve, salve Acho que eu não deixei nada pra trás, não, né, gente? Ó O jogo também não ensinou Que pra virar é aqui, ó Mas eu acho que ia ensinar Numa certa parte, né? Valeu, Itamar Você é GG, obrigado, gente Ah, então Mas não fica falando não Porque, né Tá bom Mas podem brincar aí à vontade Mas tomem cuidado Sabe por quê, ô, Fábio? Porque tem gente que vai chegar E vai achar que de repente Tá de boa Pode dar spoiler Pode contar o jogo inteiro Pode contar até o que vai acontecer no final Que pra mim tá de boa E não tá, tá ligado? Eu não vou gostar Nem um pouquinho Aqui acho que eu já vi, né? Só pra conferir Já, né? Eu fui até ali no cantinho, né? Não é isso mesmo É que eu quero explorar Bem explorado, sabe? Quero aproveitar bem esse game, galera Pra onde é pra mim, mano? É pra cá, eu acho, né, gente? É, lógico que é pra cá Foi onde eu abri, seu idiota O legal é que o boneco não fica se cansando Não gosto do jogo que o boneco corre e se cansa, não Os inimigos vêm e te abusa do cara Faz o que quer Nem da gente você gosta Ah, eu amo vocês Tutorial Tutorial, tutorial Você é ruim pra caramba, Josião Mano, você já vira um cara ruim que nem o Josião Mas que fala que os outros é Nutella, mano Nossa, o cara é ruim demais Só dá a dica errada, mano Aqui será que tem coisa? Pra tirar? Ô, Josião Quando você for jogar um jogo que tem tutorial Você desliga o tutorial, por favor Você é muito pro, cara Eu vou fazer o seguinte aqui Tô achando muito escuro Gráficos É... Cadê aqui, mano? Eu queria melhorar a câmera Exibição Deve ser em exibição Brilho Aqui, ó Deixar mais claro Aqui, ó Ficou melhor, não ficou, gente? Mas não é igual ao clássico, não É, o Josião é engraçado Que ele é ruim pra caramba E ele esquece de passar por profissional, tá ligado? Josião é o maior barato mesmo Josião, quando você for jogar Deixa os jogos em inglês, tá? E sem tutorial E você não é Nutella Você é pro, tá ligado? Então os pro Tem que jogar em inglês E sem tutorial Aliás, que aqui não tem tutorial, né? Mano, eles aparecem pelas costas do nada E está a sua velha Ah, filha da bola Ele cai numa armadilha Culpa do Josiel Se fosse o Josiel Ele não cairia, gente Calma aí Deixa eu só abrir uma coisa aqui Que eu esqueci, gente Mano, eu vou deixar isso aqui desse lado Pra não causar problema Ah, bugou aqui, mano O que aconteceu, cara? Ah, não faz isso Eu não salvei não, mano Ah, mano Jogar jogo, mano Ah, isso não, cara Pelo amor de Deus É, mas por que o controle parou de funcionar? Mas que droga, viu, mano? Deixa eu desconectar e conectar O lado ruim do PC é esse, galera Tá muito erro Aí, ó, voltou Ah, a armadilha já era também Eu podia ter dado um tiro nela, né? Mas peraí, deixa eu... Não deveria... Ah, eu vou aqui primeiro Sai daqui Ó, os caras estão jogando dinamite aqui Pelo jeito, hein Ah, o que foi isso? Ah, o que foi isso? Ah, o que foi isso? Café Maria do céu O que foi isso? Ai Que loucura Coisa absurda Peraí Ainda pegou, mano Mas que droga do caramba, cara Aí, ativou a armadilha pra mim Isso, o bagulho voltou, mano Eu vou gastar uns tirinhos de 12, hein Vou gastar, mano Tá bom Droga, quase ele me pega Oxe, eu pensei que o chute ia pegar no outro também Não pegou, mano E minha faca Zou a minha faca A faca é mal boa pra defesa Vai daqui, diabo louco Próximo Próximo Já era Tá de olho no chão, mano Caramba Caramba, da onde é que estão tacando Mano, eu vou passar por aqui pra ver da onde estão tacando essas bostas aí, mano Deixa eu ver Deixa eu olhar aqui Aqui, ó Ah, velha ali, achei ela Ah, velha ali, achei ela Ah, aí vai isso Já era, matei a pilantra Tem mais Ali, ó Olha a irmã da dona Florinha Eu não gosto do Resident Evil 4 clássico, não, Josiel Ele jogo me dá até tontura, mano Aliás, toda vez que eu jogo ele, eu fico morrendo de dor de cabeça e tontura Quem falou isso pra mim, que sente isso também, é o Barbudex Barbudex disse que não gosta de jogar o Resident Evil 4 clássico Não sei, esse aqui, acho que ele não vai sentir nada, não Justamente por causa disso Porque dá dor de cabeça e tontura Opa Melhor ir desarmando os bagulhos porque eu vou fuçar tudo, hein, gente Não vou jogar com pressa Ah, vai logo aqui, vai logo aqui, mano Vou jogar na maciota, na manhinha Sem pressa, observando todos os detalhes, todos os cantos possíveis Toma Nossa, os gráficos estão loucos, né Igual você? Como assim? E quer fuçar o jogo inteiro? Ah, eu vou fuçar bem o jogo, mano Olha lá, o louco Toma Edwin mandou dois reais Não tô entendendo nada deste filme Valeu, Edburgos Deus abençoe, mano Manda aí, gente Manda pix aí, ó Primeiro ganho do dia Deus abençoe, mano Calma aí, gente Eu acho que eu esqueci de ir em algum canto, hein, mano O que tem aqui? Vou tentar olhar todos os cantos possíveis, galera Será que você vai aumentar os gráficos? Não, não vou mexer nos gráficos, não Tá bom assim Se é de Burgos aí, tem cara de carvalho Sem vergonha, né? Ó, vamos dar uma passada por aqui, gente Acho que ali é o começo, eu acho Aqui, ó Dá pra subir aqui, ó Tem uma caixa aqui, ó Mano, tá gostoso jogar isso aqui Aqui eu acho que não dá pra abrir, né? Não dá Valeu, Suzy Silva Maciel Gente, quem não for seguidor da página Segue nós aí, família Ah, velho, aqui, ó Nossa, quem gosta de Resident Evil Vixe, Josiel vai querer jogar esse jogo aqui Por um ano, sem parar Valeu, Kevin Obrigado por seguir Segue aí, família Segue nós, galera Ó, tá mostrando alguma coisa aqui Porta com insignia Ah, é lá embaixo, né? Tá no Burgos Será que eu já fossei tudo aqui, gente? Ó, quando eu perguntar assim Pode falar, mano Se tiver alguma coisa que eu não peguei Vocês sabem, pode falar Mas quando eu não perguntar Nem falem Deixa eu, tipo, explorar Jogar Ó, aqui deve ter alguma coisa que eu não vi Ah, mas eu não tenho, mano Caraca, eu não acho essa insignia E o jogo é legal, né, Josi? Aí o pessoal seguindo aí Valeu, Eduardo Gente, segue a página aí, galera Sejam todos muito bem-vindos aí, ó Só não deem spoiler, mano Sem spoiler Por gentileza, viu? Opa, ó, Josiel Achei alguma coisa aqui, ó Josiburgos Mas não, foi inédita a defesa da faca Foi ou não foi, rapaziada? Quando veio no sal, quando eu não souber Ó, tem alguma coisa aqui pra explodir Vocês ouviram o barulho? Ó Caraca, eu tô ouvindo o barulho, mano Uma bomba, mano Caraca, que medo, cara Deve ser aqui Tá aumentando o som Ó lá, viu? Acho que esse é o caminho mesmo, né, gente? Ah, eu vou seguir Não vou ficar mais caçando, não Fábio Duarte Genova Valeu pelo like, mano Que isso? Boneca Granada de mão Opa Esse lado, né? Beleza Quadro Aqui, quadro Isso aqui Quadro do Josiel, credo Olha lá o Josiel pequenininho ali, ó De roupinha social Shortinho curtinho Mostrando as canelinhas As coxinhas E tudo mais Não tem nada aqui nesse quadro, mano Ó, o público tá bom, hein, Josiel? Me surpreendeu, mano Nunca nenhum jogo lançamento me fez isso Primeira vez, mano Empurrar, né? Posso empurrar aí em você, ô Josiel? Josiel, vou empurrar aqui pro seu lado, tá? Já tô... Eita bexiga É Pug É porque ele tá pisando no chão Ah, ele tá abrindo Ó o sapão Ele gosta, cara Não, não abre ainda não Calma aí, mano Você tem que fuçar, cara Aqui, ó Fussar Vocês notaram que quase não vem bala de 12, mano? Tá tirando, hein? Violão, tocão aqui, ó A ave maria todo pôde Opa Aqui Ah, vambora, vambora, vambora Segue o baile Que porra com força Ai, tá Ai, tá Ai, Josiel Seu menino pró Eita, que que é isso, cara? Ah, quem é? Não era assim no outro Valeu Cigarrinho Cigarrinho Eita, aqui eu acho que eu vou ter que apertar uns botão Se for igual o clássico, hein, gente Vixi Olha a BZ Tassil Ui, 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 ui Ui Uesk Mano, é o Esker, rapaz Eu não lembro o nome dele Passei um capítulo agora Depois de mais de uma hora Bruno Felipe Aguilar Obrigado pelo like Seguinte É salvar, sim Salvamento 3, capítulo 2 Toma aí, seu Burgos Valeu, mano Obrigado pelas 10 estrelas, Josiel Cordeiro do sacrifício Josiel Martins enviou o stream Toma aí, seu Burgos E começa Agora Vamos ver essa cutscene, gente Silêncio Que porra é essa? Aí Para Oi, Eike Você tem nome? Leon Tipo quieto, né Eu sou o Luis Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar Para as férias, né Pode parar Você Feche, eu mexo E já tô bem, sua Entendo Como você pensa Aposto que já viveu Situações assim, né Eu acho Que veio aqui A procura de alguém Seria então Talvez Uma senhorita Sumida Uma moça Fala Já Tá bom Olha Eu ouvi algo Sobre transferir Uma senhorita Transferir 21 GB do jogo No PC Depois Eu vi uns homens Arrastando alguém Para a velha igreja Passaram tempo contigo Eita Mano, bem diferente do original Original não é assim Ainda não acabamos Até mais, amigo Ah, ele deixou Uma chavasca Na choppia Olha, olha Na choppia Na choppia Merda Levaram meu equipamento Ih, ficou sem nada Merda, hein, cara Mó barato esse chaveirinho ali, né Das balas ali embaixo Anigan Condorum Apoleiro Localizei a bebê águia Parece que ela tá sendo mantida Numa igreja Ótimo São boas notícias Fiquei sabendo de um cara Que encontrei O nome é Luiz Serra Ele me pareceu estranho Preciso que investiguem Quem ele é Certo, Condorum Eu vou ver o que eu descubro Enquanto isso Vá até essa igreja Beleza Tô precisando Me confessar mesmo Condorum Saindo Pro 2 Acho que não tem nada, né Mapa atualizado Gente, eu vou baixar Alguns sons aqui Eu aumentei Eu quero ouvir a voz melhor Tadinha, né Columando o menu Pode deixar assim Uma erva Já não tô mais sem nada Já não tô liso Thank you Podia continuar assim, né O mercador Quando eu ainda não cheguei nele, mano Acho que ele vai falar O que será que ele vai... Como será que vai ser, hein Ó, não quero spoiler não Seus filhos de um rato Graça aqui Que o dono é uma voadora, mano No meio das peito Ele desce aqui Não desce nada Ou desce Se eu apertar o botão Vamos ver Mas acho que não Senão iria aparecer Ó, faquitas Olha lá Esfaquear Executar ataques cortantes De grande alcance Com o R2 Depunhaladas rápidas Com o R2 Enquanto segura R1 Ah, mas não ensinou A defender, mano Não ensinou A defender Que foi o que eu aprendi Sozinho Duvido que alguém Sabia disso Porque o único louco Pra ficar apertando Toda hora o botão De defesa Como se estivesse No Resident Evil 8 Sou eu Não tem ninguém Mais doido do que eu Vamos ter que brigar Na faquinha Ah, eu já tinha aprendido Isso aqui também Que eu já tinha aprendido Antes Eu tô perguntando Safado Mal caráter Tenho duas faquitas Andar na maciota Sem pressa Peraí São minhas coisas Oh, yes Mas ninguém É que nem você Que fica assistindo Trailer, Josiel Eu não sou igual você Eu deixo pra mim mesmo Ver, tá ligado? E agora Aparar Ah lá Agora ensinou Agora ensinou Quando Aparar Com uma faca Você pode aparar Um ataque Com L1 Com uma faca Você pode aparar Um ataque Com L1 Quando o comando Aparecer no canto Inferior direito Comando Cadê? Deixa eu ver de novo Ah, ali Perto da arma Beleza É possível Parar mesmo Acionando antes Do comando Aparecer Se você acionar No momento certo O inimigo É atordoado Beleza, pai Vai, vai, vai Ah, que da hora Moleque Caraca Que jogo louco Parça Duas Parar Acabei de Perpreender Essa Nossa Que da hora Vou começar a parar Bastante Os golpes Legal Legal, gente Ali As burguelas Aqui Não ataca Aí Coisas de cicatriz Ele vai desarmar O bagulho Se lasca Cara, não tem mais nada Aqui não Opa 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 Deve tá trancado Mas não é pula pela Burguela Aqui Leia pro chão Porque pode ter coisa Ah, nada Isso aqui pra mim é tranquilo Acertar o tempo, né Se eu faço isso Jogando Mortal Kombat 11 Imagina um jogo Resident Evil Isso pra mim é uma mão com açúcar Eita, aqui não dá não Será que dava? Foi eu que fiz errado Só foi eu me gabar Falando que pra mim era de boa, hein Ai, caramba Tá bom Dava sim, ó Eu que Eu que apertei na hora errada, né Tá vendo? Eu fui me gabar Não, não precisa aconselhar, não Você sempre dá as dicas erradas Você mete o lupa Aqui A faca eu vou estar sempre economizando Na verdade, ó Josiel Mas Aqui eu tenho que usar, entendeu? Não tem essa de economizar Esse pedaço aqui é exatamente pra isso Você tem que Usar a faca Pra não se lascar Agora vamos lá pegar minhas coisas Isso aqui é descer de volta Isso aqui é ser puzzle E parece que desceu Pelo som que eu ouvi Isso, tá descendo Que droga Tem tudo de volta Vou pegar de volta Outro de faca É, nós é o homem da faca E como eu arrumo essa? Eu vou mandar pra lá, mano Não serve pra nada aqui Por enquanto não, né Não tem nada por baixo Assim Flip 240 Isso, cara, hein? Aia! É por aqui Estranho El Forasteiro Chegamos, hein? Deixa eu ver o primeiro aqui Aqui é onde eu tava, né? É, né? É isso mesmo Só tô voltando que nem um pontão É isso mesmo Ou não é? Só é parecido Não é assim Olha, mas foi bom ter voltado Safira Vender pro Neuer, né? E ele no... Eu já fui? Já vim? Já, né? E se por onde é o caminho Vamos fazer negócios Dica mercantil Grana rápida Como vão os pedidos? Você sabia que pode trocar os espinélios? E recebe por recompensa Por itens valiosos Que não podem ser comprados Em nenhum outro lugar? Temos muitos itens úteis Para o... Mas o que eu recomendo É que você Pegue o mapa do tesouro O que vocês acham Desse mapa do tesouro? Esse aqui é o mercador, né? O... O... O Labandilhos E aí, William Silva? Obrigado Chegar curtindo Compartilhando Como sempre, mano Esses mapas detalham Os locais Dos desejados tesouros Escondidos do oculto Eu e os rapazes Levamos um tempo Para achar eles Ao pôr as mãos Nesses mapas Você nunca mais Vai ficar duro Só vai ter que Se aventurar Em áreas bem perigosas Para pegá-los Mas você dá conta, né? Isso Valeu, William Boas-vindas Bem-vindas Negócios com o mercador Armas e itens Podem ser comprados E vendidos ao mercador Por... Besetas Ou seja, as moedas, né? Você também pode Aprimorar ou consertar Armas e equipamentos Ah, minha faca, mano Putz, eu acabei de soltar a faca Pedidos do mercador Após realizar uma tarefa recebida De... Um bilhete azul De pedido Fale com o mercador Para receber sua recompensa Boa, garoto Muito bom, estranho Boa, estranho Consegui uma recompensa Destrua os medalhões azuis Recompensa Espinélio 3 Seguinte Tem novidade aqui pra você Vamos aí Deixa eu só pegar uma coisa aqui, ó Dispensa Peguei a faca, certo? Volte sempre Volte sempre Terminar, vender, trocar Acho que é aqui, ó Cadê minha faca quebrada aqui, ó Vou arrumar ela Reparar Reparar uma faca quebrada 4 mil Caraca Mas eu vou reparar Foi roubado já Quero vender, cara Vou vender o Burgos também Você acha que eu vou deixar passar batidos? Itens valiosos Não servem pra nada Itens importantes usados Itens importantes que não servem mais Podem ser vendidos ao mercador Boa, garoto Essa chavasca aqui, no caso, eu já usei, né? Mas não dá Venda itens Ah, eu tenho que marcar Ah, tá Isso aqui é lógico que eu vou vender Esse jarro aqui eu vou vender Safira, eu vou vender O resto eu não vendo nem com a vaca tuça Ladrão Ladrãozinho Combine com umas joias E o preço que eu vou pagar Vai deixar o seu cabelo em pé Ah, tem umas joias pra combinar, então Eu vou vender, mano Se dane Agora, se você botar uma dessas belezinhas Num tesouro Ah, sim Calma aí Eu já sei o que é pra mim fazer, mano Dá pra colocar naquele negócio Cadê? Aqui, ó Ou vale mais? É azul mesmo, né? Oh, yes Ainda bem que ele não deixou eu vender desse jeito, né, mano? Quatro mil, Josias Vim pra consertar, mano Pronto Você viu? O jogo ainda deixou Eu não vender o bagulho Sem combinar Olha, dá pra colocar mais uma joia nele, mano Eu vou deixar pra vender depois, então Pra vender Não vou vender Eu não vou vender agora esse jarro aqui, ó Se eu achar Aliás, eu vou vender, mano Não Vamos esperar Turbinar Durabilidade Mais cinco mil Pra durar mais ainda Desnecessário Mas só dá pra mim upar A doze Eu já vou começar a mexer, mano Aumentar o poder Pode compensar Por enquanto eu vou mexer na capacidade de munição, galera Experimente esse ajuste Minha peça preferida Velocidade de recarga Vou catar também Sente só como fica, barça Beleza, família? Um perito feito Boas viagens Ah, vai, ladrão Muito bom, muito bom Aqui, ó É bom fuçar, né, mano? Se não tivesse fuçado o jogo Eu não tinha essas coisas pra vender pra ele Tenho algo que você deve gostar É mesmo, quebrada? Ah, isso aqui eu não tenho Forma de águia, né? Sei lá Galinha Josiel Barvalho Um monte de coisa assim Peguei o baile aqui, rapaziada Pô, o que aconteceu com a minha arma? Eu não vendi minha arma pro cara Eu vendi, mano? Ah, não, mano Ah, não Eu não fiz isso, mano Pelo amor de Deus, cara Ou eu deixei? Eu devo ter deixado aqui Cadê minha arma, caramba? Ah, não, mano Eu vendi a arma, cara Como assim, mano? Minha arma sumiu, cara Puta que pariu, viu, mano? Tenho produto novo em estoque, parceiro Podia ter comprado essa arma em vez de Pô, será que o jogo dá save automática? Eu não quero nem... Puta que pariu, viu, mano? Vou ver uma coisa aqui Mano, eu não ia vendendo nada Nossa, que bosta, cara Tu não, né, mano? Nossa, eu vou ter que juntar dinheiro pra comprar de novo a arma Mais cara Ó, já liberei umas coisas aqui, ó Missão aceita Porta Os bônus, né? Os PCs podem ser obtidos ou concluir desafios Pode ser trocado por recompensa na loja de conteúdo extra Aqui, ó Loja de conteúdo extra 2.900 Mas ainda não desbloqueou, não Armas Pescuário Modelos Vou dar um continuado Último save normal Pra ver o que acontece aqui Continuar Porra, mó palhaçada, mano Cadê minha arma, mano? Não dá pra voltar mais atrás, mano? Deixa eu ver Não dá, mano Errou Novo aumento automático Eu vou aqui Mas acho que não vai dar em nada O que aconteceu, mano? Eu não tenho minha arma pra vender Não, mas ele tá sem a arma O que aconteceu? Nem cheguei nele aqui ainda Eu não vendi mesmo, não Mas o que aconteceu com a pistola? Entendi nada, mano Mano, de verdade Eu vou vender aquele jarro Eu preciso da arma Cadê o... Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, rapaziada Droga, viu Não é possível uma coisa dessas, mano A arma simplesmente sumiu Será que isso é um bug, mano? Deixa eu ver se eu vendi Eu não vendi, mano Boas-vindas Tem novidade aqui pra você Aqui nem tinha opção de... De vender minha arma, pô Muito estranho isso Mano, eu vou fechar esse jogo E vou abrir rapidinho, gente Isso é muito esquisito Eu não vendi, não, professor Parece que nem tem opção lá ainda Eu vou fechar e abrir aqui, tá, gente? É rapidão Bosta, mano Eu já vi uma coisa maluca dessas Que a gente está vindo Por que não está aí tela cheia? Eu vendi, mano? Nossa, cara, que merda. E não dá pra voltar atrás, né, Everton? Mano, zoei a gameplay, mano. Pessoal, mano, como é possível isso? Mas não dá. Porra, Everton, mano. Porra, não dá pra voltar lá atrás, mano. Alguém salvou, não. Volta, mas mesmo assim eu tô sem a arma. Vou fazer o seguinte. Caraca, eu marquei o bagulho, mano. Vou comprar de volta. Só que eu vou gastar dinheiro à toa, né? Dá pra comprar essa metralhadora aqui. Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Comprar. Mas nem tem arma aqui. Caraca, mas tá bom. Pelo menos eu comprei outra. Caraca, Everton. Tá bom, Sheil? Obrigado. Se for pra pôr jogos na minha live de aposta, sem eu ganhar nada, eu não quero, não. Mas se for pra mim ganhar dinheiro antecipado, eu quero. Mano, eu jurava que eu achava que isso aqui era uma metralhadora. Não é. É uma besta, né? Mas eu gostei dela. Caraca, vai te ficar difícil o jogo sem a pistola, hein, mano? Você vai ter que voltar o jogo do começo? Quase não vem bala de... Quase não vem bala de... Já não tenho nem bala mais, ó. E aí complicou o negócio aqui. Corre daí, seu doente. Levanta, mano. Que nóia da peste, mano. Vai daqui, caramba. Não tem um bala, mano. Mas aqui, se for igual ao meu antigo, eu já sei o que fazer. Caraca, zoou a minha gameplay, né? Perdi. É, depois, mas o ruim agora vai ser que eu não posso atirar, né, mano? Caraca, como eu marquei esse bagulho, mano? Ah, meu Deus do céu, viu, mano? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, mano. Não é possível. Eu queria a minha pistola, mano. Pior que não dá pra recomprar a pistola, mano. Tá vendo? Boas-vindas. Tenho raridades à venda. Ah, eu já não dá pra voltar atrás também no que eu fiz, ó. Oxe, mas cadê a arma? Ah, eu não vendi. Boas-vindas. Não vendi os bagulho aqui. Lixo ou luxo não faz diferença. Tchau, preço. Bom, nossa escolha. Obrigado. O ruim é que não tem uma arma aqui, mano, pra mim. Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Não tem, ó. Infelizmente, não tem, mano. O que você vê é o que eu vejo. Aqui, ó. Caramba, tem sim. Ufa. Deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo. Mas é isso, então. Boas viagens. Menos mal, galera. Ufa. Vou até salvar aqui. Eu não vou salvar. É, vou salvar. O jogo salva automático. Nem precisa estar salvando. Valeu, Twin Height. Vamos lá. Agora eu posso continuar de boa. Evitar gastar a faca, tá ligado? Gastar só quando for necessário, pra se defender, né? Deu certo, deu certo. Ainda bem que eu consegui voltar, né? Agora vai facilitar a minha vida. Você é louco. Vai correr, Lilinho. Que merda é essa, cara? Será que ele demora a correr, gente? Ei, 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 ei. Eu sei que eu tenho que ir aqui pra cima. Eu tenho que pegar uns amuletos, tá ligado? Aí, rapaz. Aí, rapaziada. Pode sim. Aqui, eu tenho que pegar um negócio aqui, ó. Arrubir que eu te preciso Ai, caramba, mas eu não podia Nossa, não para de vir não, mano Vou ter que coisar aqui Não, mas não vai dar agora Agora vai, hein Vamos ver se dá tempo Caramba, cicatrizar e vai, vai Vai ser rápido aqui Nossa, me lasquei Miserável Azoei minha faca A velha maligna Vai da frente, velho Caramba, mata ela, cara Toma Nem vou voltar ali para pegar aquele negócio Mano, eu ia ficar mal chateado Se o bagulho não conseguisse catar de volta E o outro é ali em cima Quer ver? Aqui eu passei batido Deixa eu ver se o mapa aqui dá uma força Para onde eu tenho que ir, mano? Deixei umas moedas ali Ah, o caminho é lá por cima, mano Eu acho Onde eu estava Uh, que susto Nossa, mano Caramba, onde é que eu tenho que ir aqui, mano? Sai da frente Tem um lugar, eu acho, aqui Que eu tenho que ir fazer alguma coisa Deixa eu ver Aqui eu acho que não é não, né Aqui foi de onde eu vim, né É de onde eu vim, né Aqui é uma escada Obrigado por matar seu amigo Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui Eita Deixa eu ver Deixa eu ver Eu girei o negócio Que deu abertura ao quê, mano? Eu não me lembro Caramba, isso aqui fez o quê mesmo, mano? Caramba, isso aqui fez o quê mesmo, mano? Pode aí, louco Mano, lá no outro eram duas peças que eu tinha que pegar Aqui é diferente, tá ligado? Deixa eu pegar esses negócios aqui, ó Porque uma hora os inimigos têm que acabar, né? Lá em cima, eu acho, ó Dá uma voadora Ah, maldito Filha da mãe Que é pra mim subir ali, ó Mãe, mas como é que eu vou lá? Acho que não só tem esses vivos, né Não, ali é o começo Eu entrei aqui, ó Acho que aqui eu não entrei, né Não, não entrei Uma chave Aqui, ó Obteve o emblema O emblema já veio completo, parece Aqui, ó Achei o tal do emblema Deixa eu ver aqui no mapa Eu acho que eu tenho que Acho que eu tenho que ir lá do outro lado, mano É, vamos indo Eu já sei, hein, rapaziada É diferente aqui, né, Nhi? Ai, caramba A velha Deixa ela se transformar, não Nossa, olha só Ela veio me dar um soco Eu apertei a defesa Eu arranquei o braço dela, mano Esse aqui deve ser o último dos moicanos, né, não? Não morreu, mano Tá Acabou? Parece que acabou, hein Acabou um caramba Opa, achei um spray GG Uou Deu pra misturar Pra aumentar o tamanho da vida Ah, não Até que ali, ó Nem vi o negócio Vamos lá É, eu não peguei aquilo ali Ah, não Mas eu acho que não dá Não tem as manhã entrando, não, né, professor? Ah, consegui GG, família Aqui, ó Ah, não, mas Será que é? Será que era pra me voltar mesmo? Pelo que eu entendi, sim, né? Olha, mano Eu deixei munição de pistola Deixei lá Ah, vambora Dá um save aqui Dá um save, mano Ou não Salvo automático, né? Girar Ué, mas parece que não dá Virar Ah, sim Ô, droga Só fica do lado ao contrário Não vai dar certo Caraca O que eu tenho que fazer aqui? Eu não entendi Não vai ficar na mesma posição Pelo que eu percebi Vou ter algum outro jeito De girar aqui Ah, sim Vai ser assim Calma aí Ué, não vai, mano Aê, cara Que legal GG pra nós, família Impete a roda pra pôr Ah, deu certo aqui, pai Graças a Deus Boa, boa Boa família Valeu, Regis Seu abestado Gente, deixa o like aí Compartilha Segue nós aí, tá, galera? Ai, caramba Não vai ficar no outro Mas que droga Acabando cair numa armadilha, mano Nossa Gastei minha última bala Mas foi bom Que safado Ai, caramba Doei minha faca Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui Vou comer um ovo Cheguei hamburgueira O jogo tá da hora, hein, Regis Vem, 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 vem Olha Não pode ser, pilantra Mano, o jogo veio Nossa Esse aqui acho que vai ser o melhor Resident Mano, cê é louco, cara Que jogo Que jogo, família Mano Sem palavras Vou ficar uns dias sem jogar MK Não é boa agora Nem saber Ai, droga Na hora que eu dei um passo pra frente Eu vi a armadilha Esse tá muito louco, Regis Será que eu não deixei Opa, ali Acho que tem coisa ali atrás, hein Será que dá pra dar a volta? Tá Laburgas Rodrigo Miranda E aí, Rodrigo Beleza, pai Que isso Recursos Recursos, galera Consertar as coisas E tal, né O jogo tá maravilhoso Achei um bagulho aqui, ó Uma safira Pra vender pro mercador Cometi um grande erro Era pra me colocar Essa safira aqui já Eu vendi sem querer Minha pistola Não Esses dias eu vou jogar Só Resident Evil Não vou jogar MK, não Eu acho, Josiel Parar eu não vou parar, né Mas Vou tentar ganhar um público De Residente, mano Isso é louco Vixe, eu tenho vários Residente aí Pra jogar, mano Podia ter dado um tiro no bicho De repente veio alguma coisa Espetacular Eu tô voando aqui Cadê? Esse fone aqui Que eu uso Aqui você escuta o barulho De tudo no jogo É um A ZDX Pro Comprei lá na China Aqui no Brasil Ele custa uns 80 reais É melhor do que muitos Headset de 500 reais Você escuta tudo Quanto é fácil Tudo quanto é barulho Aqui, ó Quem nunca viu É esse aqui, ó A ZDX Pro Ele tem Pra quem joga de jogo de FPS Então Nossa Nem se compara Mano, tá muito top mesmo, Julio Falou de passar uns dias Mortal Kombat Tipizar na armadilha É É de boom com raiva Ah não Eu vou ficar uns dias sem jogar Não, que isso aí louco Dá não Mais tarde? O que que eu vou jogar? Resident Evil Dá um tempo, mano É bom pra mim Pelo menos uns dois dias Hoje e amanhã Vamos ver Pelo menos hoje, vai O jogo tá no hype Eu tenho que aproveitar, mano Nem sempre consigo O povo assistir minha live Jogando outras coisas Garrancho sobre boneco Sua influência não é a mesma antes Destrua os bonecos Não perdoe aqueles Aristóteles Nossa, eu passei onde tinha uma bonequinha Lembra, Josiel? Era acho pra dar uma facada, mano Eu acho que era isso, né? Deu uma dica ali Ali, ó Não, não era, não É o Salazar, né? Você viu, Josiel? Olha lá Conquista alcançada Revolva Revolta contra os revoltantes Beleza Vambora Vambora E aquilo ali? Acho que é pra me derrubar, hein? Boa, Sika E gente com pérola suja Que merda Ah! Vou olhar o comentário do Josiel O Josiel é hater, mano Já tá batendo a Vestilência Tô de boa por enquanto Eita Olha, rápido Ai, demorei Caraca, moleque Eu não tenho bala de 12, né? Eu vou usar essa granada, mano Lógico, eu não sou bom Não dá, não Pra defender aqui Você viu, Josiel? Que você falou Aquela hora lá Pra guardar a faca Pro cara da motosserra Já apareceu em vermelho Em vermelho Significa Qualquer outro jogo Significa que você não pode fazer Alfaçanha, né? Tá sentindo os golpes? Oh, droga Corre lá, corre lá, corre lá Pô, era Passei com o R2 Foi mal Escorregou O R2 já ia dar uma facada Vacilei Gastar bala agora Nossa Vai destruir minha faca Deu sim, meu Josiel Mas olha aí Ah, droga Isso não Sai daí Usa a faca Isso Boa, Sika Já era pra ter detonado ele Não é que deu, Josiel? Ó, o Josiel deu uma dica boa Ah, Josiel E seus trailer Que safado, mano Vocês nem tirou o clipe Do bagulho, hein? Ah, eles caem na... Ai, caramba Ah, que droga Vou usar essa daqui Aumentar a vida, né? Não vai Curar tanto Mas Eu tenho um kit ali também Quando a vida acabar Eu uso E as armadilhas? Mano, eu prefiro Desarmar esses bagulhos, mano É boa a dica Que você deu, mas Não abre Gosto O leão caiu na armadilha de urso Pois é, ele é um urso, mano Não derruba? Não dá pra fabricar, né? Parece que dá, mano Dá pra fabricar, pô E, ó Olha que da hora, galera Maluco Você é louco Olha aí Olha que GG, galera Será que não tem alguma coisa aqui no canto? Ó, tem, ó Valeu, Lucas Mateus De olho Nessas armadilhas Opa Opa Opa, opa, opa Acabei achando Foi o caminho certo Nada mal Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha Um zóio Vamos comer Não, a vida tá pampa Caramba, agora que eu vi Outra chavazca Eu tô com duas, né? Eu tenho duas chaves, hein, mano Duas chaves, ó Ah, pra abrir aquelas gavetas, né? Fotos velhas Fotos velhas Da hora esse jogo, ô Tui Gente, só não deem spoiler Não contem o que vai acontecer Não falei nada disso, tá ligado? Não, mano Não Ficava sempre avisando Porque sempre tem um, mano Sempre tem um que acha que pode contar o filme Para os outros, tá ligado? E vai no cinema Já assistiu o filme Ficou de celular Daí, fica olhando essa parte O cara vai morrer Olha E aqui Eu não achei nada Vamos fuçar nessa casa aqui Para ver se eu acho alguma coisa Não quero saber onde tá o bagulho, tá, gente? Não quero dica também de onde tá Eu quero procurar sozinho E eu ver que não E essas fotos Não dá pra ver nada, né? Não tem nada Deixa eu ver Opa, e aqui é o quê? Foto de uma família Finalmente Carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Agradeço e aproveite Amém Mas cês tão comendo gente? Fala Vai falar em outro lugar Seu nóia Vagabundo Não Coitado do tiozinho Vou cortar o braço dele Não deu, mano Isso aqui é toda vez que dá É quando eles vêm dar um soco, parece Dá pra dar uma parada, tá ligado? Morreu, né? Tava cagando Olha o papel higiênico Limpinho Ah, é aqui, né? Deixa eu ver É assim, é assim, é assim, ó Vamos ver Eu preciso achar algum lugar que mostre Será algum quadro Talvez não é aqui ainda Então qualquer coisa eu vou seguir Esses bagulho aqui na parede Chifrudes Subi lá em cima Vamos lá Vamos aí Arruchos de espingaldas Boa assim Vamos subir Cadê a escada? Sumiu Precisa não Ixi, minha faca já tá quebrada Vou deixar aqui na dispensa, né? Ah, iluminado 4, 3 Por grande veneração, seu mestre O povo ofereceu suas posses mais valiosas O velho fazendeiro O velho fazendeiro, sua melhor colheita O frágil porqueiro Seu porco mais gordo A vovozinha miserável O bebê que ela tanto ama O mestre viu esses presentes E ficou contente Que merda Eles deram tudo Até o pai, a mãe Tudo Aqui não vai abrir Eu dou Olha lá o bagulho Ali Ou será que não é por aqui ainda? Toma aí Não tem nada Tá bom É que eu gosto de fuçar primeiro Se eu não conseguir Aí eu Aqui é onde o cara tava cagando, né? Aqui Aí, ó Com certeza Não Esses pedaços Não é ainda E ali Vou pra lá Valeu Giovanni E aí, paizão É mais um presentão Aí, ó José me deu de novo Não é também, mano Caraca O jogo pegou pesado Agora comigo, hein, mano Calma aí Se eu me injuriar Eu peço ajuda, tá, mano? Desculpa eu não querer spoiler assim É que é legal A gente dar uma explorada Tentar, né? Não conseguir Estou trancado Vai a merda Não abre Tinha umas balas lá atrás Salve, Leandro É, eu notei Que eu tenho que seguir em frente mesmo Mano, eu tenho que conseguir chegar Deixa eu só ver uma coisa aqui antes Mano, mas não era É aquilo É só uma marca Achei que era alguma coisa Pra me derrubar, mano Vá para a igreja O bagulho tá falando ali, mano A igreja é lá no começo, né? Pra me voltar Olha aí Caraca, Giovanni Obrigado, irmão Tá muito louco, cara Isso aqui é o que mesmo, pai? Porta com insignia Eu não tenho nada pra colocar em nada, né? É, eu só tenho esses burgos É pra me voltar, né? Obrigado, hein, Giovanni Deus abençoe, querido Lá para a igreja Ainda bem que eu jogo, né? Pelo menos Algumas coisas Calma aí Onde é que eu tô exatamente Ali Não voltar Olha, obrigado, Giovanni Caraca, ganhei meu 200 Aqui não faz nada Obrigado, paizão É nóis, mano Deus abençoe grandemente Ó, deixa eu ver Aquilo ali é o que mesmo? Não conta o que é Mas é o que? Não é lá na casa ainda, né? Não conta o que eu tenho que fazer, tá? Deixa eu me esforçar um pouco aqui Aqui não é, né? Aqui também não é Tá falando pra mim pra igreja Mas é essa merda de igreja Deixa eu achar algum caminho aqui Aqui também tá trancado, né? A chave não dá pra usar aqui Alguma coisa pro mercador Ficou meio difícil Mas é assim mesmo Tá bom Então deixa eu fuçar na casa Eu tenho que abrir isso aqui, né? Com certeza Mas calma aí Deixa eu andar canto por canto aqui Que eu vou achar Tá trancado também, né? Eu só saí em outro lado da casa Subi aqui de novo Calma aí Apareceu pra me apertar alguma coisa aqui É o cagódromo Não tem nada Calma aí Deixa eu fuçar Filho do rato Deixa eu procurar Esses quadros aqui Não tem nada pra me mexer, mano É, tem que ser assim Igual o Twin aí Tem gente que não Quer contar Não resiste, mano Tem streamer que acha rápido Tem streamer que sofre Eu sou dos que sofrem Não dá pra fazer nada, né? Porque eu tenho que achar alguma coisa Esses armários aqui também não abrem, né? Então deve estar lá embaixo E aqui não abrem também Deixa eu me fuçar Essa janelinha Nada Tudo tem que olhar E aqui? E aqui? Uma lareira, né? Aqui tá trancado Tá, né? Abrir Mas aqui é o mesmo caminho Eu tenho que achar Deixa eu ver Vamos fuçar Vamos fuçar O que nós achamos Esse quadro aqui Aqui eu já vim, né? Tá? O quadro parece suspeito Caraca, mano Eu já devo ter passado Um monte de vez Pelo local E não acho O que é isso aqui? Deixa eu ver Finalmente Carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Agradeça e aproveite A coisa que fala aqui É isso Será que é alguma coisa Na mesa? Aqui? Isso Não mexe E aqui? Caraca Mas que droga Esse pedaço aqui, mano Será que eu peguei Alguma coisa E não vi, mano? Ah Carne da nossa carne Peraí Carne Ok O que é que fala ali? Deixa eu olhar de novo Cadê? Cadê o bagulho? Eu achei Ah, mano Mas tem várias imagens Calma aí Será que tem algum lugar aqui Com três quadros? Ah Aqui, ó Aqui tem Sei lá Deixa eu ver se tem um bicho Desse lá Descobri Caraca Que preto Esse pedaço, hein, mano É mais simples do que parece? Você viu algum outro streamer Sofrer aqui também, mano? Aí Algum lugar, professor Aqui, ó Tem esses negócios Aqui no canto da parede Qual que é a fita, mano? Não dá pra me mexer aqui em nada Mano Esses puzzles aí Residente, mano E ele sempre tem Esses negocinho Já zerou Caraca Passou a noite inteira Jogando Mano do céu E esses quadros aqui Com os negócios marcados Cara, eu não tô entendendo, mano Como que for, mano? O que é ali? Ali tem um negócio preto Deixa eu ir aqui Ver uma coisa Ih Ah, é um rubi Mas que merda E tá mostrando coisa preto Aqui, mano Vou lá em cima Esse pedaço Ah, mas não dá, né? Ah, os quadros na parede Deixa eu ver uma coisa E esses Chifrudos aqui Mano, não tem uma dica, mano Só para a igreja É no colégio do Harry Volta pra escola Porra, mas que droga, mano Meu Deus Aqui tá dizendo o que mesmo? Por sua grande veneração Seu mestre O povo Ah, peraí Tá marcado em verde Colheita Porqueiro Porco E o bebê Colheita Porqueiro Porco E o bebê Calma aí, ó Por sua grande veneração Seu mestre O povo ofereceu Suas posses mais valiosas O velho fazendeiro Sua melhor Colheita Porqueiro Porco e bebê Como é que é? Como é que é? Colheita Porqueiro Porco e bebê Colheita Porqueiro Porco e bebê Colheita Porqueiro Porco e bebê Aê Tá vendo? Gostoso é esse, pô Pô, se você contasse Mano, eu ia te dar um murro, cara Colheita Porqueiro Porco e bebê Como é? Uma colheita? Colheita Bebê no final Bebê no final Ah 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 Tá Tava roendo os dedos Sem vergonha Bola de cristal É pra colocar naquela Naquela porta? Será que é isso? Calma aí Não conta Safado Examinar É, deve ter alguma coisa a ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Oh, glórias Aleluias Aleluias Que diabo é isso? Melhor eu dar um tiro de 12 nessa praga Corre, Leon Oh, Leon, noia Tô sem faca Ou não Mas quebrou o trouxa Morreu Ah, mas é normal isso, professor Às vezes a gente não se liga, né, mano Aí, ó Coloquei as bolas em você, rapaz Eita Qual a posição que tá mesmo? Eu nem vi Vamos Nossa, mas essas bolas aqui Tá estranho, cara Ah, mano Calma aí Não Por aqui, eu acho Que loucura Esse bagulho vai estar esquinito, hein, mano Opa, calma aí Tá dando forma Caraca Que droga, mano Baguncei tudo de volta Mas que droga Deixa eu começar de novo aqui Que loucura Que coisa absurda Nossa Esses jogos Resident aí Vai pra matar o cara Mesmo de nervoso Tem hora Agora é o Puzzlezitos Rapaz Essas bolinhas aqui Tem que ficar na direção, né É, com certeza É isso, Gabriel Tô tentando descobrir Não quero spoiler Não vou olhar Ah, cicatriz De fazer isso Vai dar o zóio Em outro lugar Caraca, mano Mano, difícil Achar a posição Disso aqui, viu, mano Vou girar Pra todos os lados Até aparecer Alguma coisa parecida Meu Deus Como é difícil Opa, tô achando Achei Por que não foi? É só voltar? Aí, ó Ixi, baguncei tudo de volta Ah, acho que quando Quando ficar certo O bagulho vai fazer Varinha do Harry Potter Segui Aleluia Aleluia Oh, glória Aleluia Emoção É Data 10 de outubro O clima anda Estranho Ultimamente O trigo está secando E as vacas Emagrecendo Data 8 de dezembro Há sinais de fome É verdade Não temos meios Para trabalhar na labura Mas as ordens Do Lorde Sadler São absolutos Dia 30 de janeiro 30 pessoas morrem de fome 5 vacas Serão abatidas Data 11 de março Os patriarcas Se reúnem Para tirar A sorte Mais 6 foram escolhidos Para o Lorde Sadler Data Abril Mais 8 hoje Data Mais 4 hoje Data Mais 11 hoje Está sendo todo mundo Sacrificado Data 2 forasteiros Se perderam E vieram Para Parar no vilarejo Nós os levamos Ao altar Para o ritual Não foi necessário Tirar a sorte hoje Como você consegue Ter uma mente Tão boa Para dominar combos No MK E ser tão lerdo E uns Trecos simples Em games Ah é jogo assim Eu não tenho Não sou muito pá Mesmo não As vezes eu não me ligo As coisas estão na cara Eu não me ligo Isso é bem comum Para mim já Ó achei uma chavassa Passei a segunda Seu sangue aceitou o dólar Ainda Será que ela está Muito boa Aqui As vacas Eu Caraca Giovanni Passou e abençoou Nós Amanhã é dia de pagar A internet Ainda bem que eu consegui No Pix Ali ó Veio 117 reais Esse mês Obrigado a todos Que ajudaram aí No Pix Tá galera Fim do capítulo Caraca Eu sou muito pro Mano Deixa eu só dar um Mijalic Mijalic E aí Mijalic 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 Vamos lá Voltemos Voltemos E nele Juntaram Duas cenas Eu quase não joguei O Resident Evil Clássico Resultados do capítulo Ah não morri Nem nada Tá o seguinte Vamos lá Padrão Morte 0 Eu morri uma vez Lá no começo Mó vacilo Salvar né Salvar aqui No 3 Vamos lá rapaziada Que da hora Hanigan Puleiro a Condor Eu tô com as informações Sobre o Luiz Serra Parece que ele já foi Pesquisador da Umbrella Umbrella? Eu devia ter deixado ele Naquele saco então Eu vou mandar os detalhes Dá uma olhada Mas a BB Ag É a prioridade Essa é nova pra mim Entendido Indo pra igreja Condor 1 Tá indo Pesquisador da Umbrella Tomada acabou Faz favor Olha o que nós achou Já aqui ó Tá vendo como eu sou Proto Já achei sua burga Vá para a igreja Eu vou se eu quiser Oxe Quer me converter Na marra Agora Safado Eu já vim né E agora Ixi Depois Ai A Ashley Agora que eu me toquei A louquinha É Aqui ainda não dá Precisa de um Labanjuris Pra subir nas costas É isso Escada dobrável Mas eu não alcanço Seus idiotas Pula caramba O cara não sabe pular Gente É um doente É eu percebi Pelo desenho Essa daqui eu já sei Olha lá Pelo desenho Eu me toquei na hora Porta com insígnia He 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 Thank you Aqui Eu Tá vendo Até o mapa eu me perco Eu sou pró Eu sou pró Twin Vou para a igreja Se eu quiser Seu professor Vai viu Seu linguição Tem um cachorrinho Aqui pra me soltar Não Não fala não Deixa eu achar ele Eu to escutando o som Perfeitamente Olha lá Ai que dó Mano Esse fone aqui Eu juro pro 6 Ele vai Me aponta certinho O lado que ta O bagulho no jogo Quem quiser comprar Eu Indico Eu mostro Onde eu comprei Ganha uma recompensa Um troféu Se cuida aí amigo Ô O bagabundo Não me deu nada Vai se ferrar então Aí pronto Agora eu me perdi aqui Vai aqui Ah com certeza Ela vai fazer umas raivinhas Pra nós Pai Carne Carne de porco Pelo jeito Pensou dos animais Eu tenho o maior carinho Pelos bichos Se eu pudesse Eu criava vários Mas não dava E dá mal difícil Ele fica doente Nossa O chorão por exemplo Ele ta com a gergiva Echada mano Tinha que fazer uma cirurgia Deixa eu ver 200 a cirurgia 350 a anestesia Eu falei Vai ficar assim mesmo Aí eu passo a mão Às vezes Ele não sente dor Come pra caramba Mas ta podre A boca do bicho Mas não tem condição Né mano Também mano Também Principalmente você Carvalho É a melhor Pô A igreja lá A igreja é ali Né Ah Já sei onde é pra mim Essa daqui ficou fácil Por causa da chave Eu Twin Ta vendo Twin Como eu não sou tão Twin Igual você Não dá mais pra pegar A metralhadora Que isso Que susto Ele é louco Cara Ai Que que é isso Errei os tiros Cara Pô mano Vai daí Ele Nossa Vai me matar mesmo Esses caras Mano Eu quero fita Irmão Usa 12 logo Dá um pipocão Mano Merda Pachorro do capiroto Mano Vem aqui Vem Phil Vem Vem Rex Vem Carvalho Vem Pachorro Tinha que gastar E mais um Né Ihuu Que joguinho legal Cara Tava Jonas na mira Que que é Jonas Errar Eu saio errado Aí Que você Prescreve Burgos velho Do caramba Burgos velho Burgos velho Eu to sem faca Cara Vai fora Acho que é por aqui Mesmo né Credo Que loucura Que coisa Absurda Um forasteiro Aí agora Eu tenho uma faca De cozinha Porta Com o insignia Putz Residente demora Hein Henrique Residente demora Pra caramba Pra sair Viu mano Sempre demora Cadê o MK Vixe Não vou jogar MK Hoje não A gente não tem MK Não Tudo bom Fofinho Hoje é só Resident Evil Aproveitar o hype Do jogo Tá ligado Porque eu quero ter Seguidores de outros jogos Pelo menos aqui no face Deu bom Gente o Twin Me chamou de burro Ah é mano Ah essa dica aí Foi boa Gostei mano Eu não tinha me ligado Ainda bem que Eu não cheguei perto Porque eu fiquei com medo de explodir É estilo Então Dave Witching Que dá pra desativar os explosivos Caramba Turma bem Floreça Doce criança Enquanto seu corpo cresce Sua mãe costura vestes novas para ti Com 700 quilos de trigo E meio boi por dia Eita Vixe Você já está maior Que seu cercadinho Floreça doce criança E honre em seus irmãos Irmãs que não crescerão mais Iluminados Só os iluminados Oh spray Resident Evil 4 Você foi o Resident Evil Não Eu não joguei todos Mas eu tenho todos Viu Coleção Valeu Jorge Luiz Olha lá As partes verdes Ali Tuinho Já me liguei A Wanda matou os iluminati A Wandinha Jogão Jogão Brando Seu lindo Dica mercantil Escolha prudente Já se cansou de ficar sem munição Então tenho uma surpresa para você A balestra É um outro mundo Parceiro É o que? A balestra É de outro mundo Parceiro É de outro mundo Alan Samuel Obrigado pelo like A balestra É de outro mundo Parceiro Você pode Recuperar E reutilizar Os dardos Ah é a arma Que eu tinha comprado Depois no que mais E continuar atirando Para sempre E não deixe de comprar A receita Dardo Para transformar Suas facas extras Em Bem Dardos Nunca mais esquente a cabeça Com munição Chavequeira esse vendedor Né mano Dos vingadores Ah Fica mercantil Escolha Escolha prudente E não é só isso Você pode unir os dardos As minas Aderentes Explosivos De proximidade E transformar A arma Rapidamente Em um lança Minas Poderoso Caraca Atire um inimigo Para explodi-lo Na hora Ou em uma Superfície Para explodir Uma mina De proximidade Você pode até Perder o dardo Mas vai Valer a pena Vai matar um monte Né Boa dica Eu já sabia Que tal comprar Um inimigo Para você Como é o que Boas-vindas Tenho Produto novo Em estoque Cuidado para não vender De novo sua arma Seu Neuer Lixo ou luxo Não faz diferença A arma Eu fiz isso aqui Na outra Né Nossa Vendi o bagulho Nossa Escolha Decidiu É Cuidado Sica Só até aqui Mesmo Um belo Negócio Obrigado Cara Obrigado É demais Eu quero turbinar Minhas armas Não quero ficar Comprando arma Agora não Mano O que Incrível Que te recomenda É a franquia Batmark Mano Ele já As vezes Fica por 30 Conta A franquia Aqui no PC Mano 9 mil Aqui Mano Eu acho que é melhor Upar as armas Acho que não é bom Eu comprar nada Agora não Mano Peguei Trocar Vender Turbinar Comprar Deixa eu ver o que tem aqui Itens com desconto Os descontos valem Apenas para os capítulos Ou a vida A escolha é fácil Só vale para os capítulos Que aparecem Mano Eu acho que eu não vou Comprar Acho que eu vou Comprar Essa arma Assim 8 pontos Mano Para comprar Essa arma Você precisa De dinheiro E de coragem Eu não peguei A TPM Lá TPM Sei lá Como é o nome Tem espaço Deixa eu ver Aqui uma coisa Ela aqui Só foi eu falar Na miserável Vou pegar Eu podia ter Pegado ela grátis No começo Pronto Chega de comprar Arma Por enquanto Tem espaço Eu não tenho espaço No inventário É isso Mano Eu tenho Né Ah Melhoria de maleta Toda a mercadoria Está em excelente estado Com certeza Ah tá Agora já era Então por enquanto Vou guardar uma moeda Tá ligado Enquanto está bom assim Eu vou fazer o seguinte Aqui rapaziada Vou deixar Vou guardar Essa arma Vou colocar Olha Dá para ter vários Atalhos Cara Agora que eu me toquei Mano Ah Essa daqui Já não dá Para colocar Outro atalho Ali Tá de brincadeira É porque eu não tenho Mais espaço Né Ah Mas dá para Me conquistando Aos pouco Né Deixa assim Por enquanto Enquanto assim Está de bom tamanho Equipar examinar Peças Registrar Atalho Aqui atalho Cara Acho que dá Ah boa Garoto Já está aqui Tá beleza Olha aquelas Aquelas balas ali Eu ainda nem tenho A arma Mas vou deixar Por enquanto Vou guardar Aliás Cadê A máquina de save Certo família Dispensa Descartar Não dá Não dá para deixar Na dispensa Mano Atirando Vamos levar Vamos caminhar Opa Aqui Mais uma missão Tem que olhar na hora Missão Né Twin Deixa eu ver Caçador de víboras Um amigo Cadê a menina Ainda vou achar ela Deixa eu prestar Caçador de víboras Um amigo muito querido Está gravemente doente Eu adoraria presenteá-lo Com víboras Deliciosas Antes da sua morte Algum encantador De serpentes Que me daram a mão Pedido Venda As três víboras Área Nenhuma específica Ah eu tenho que achar as cobras Recompensa Spinelli É só vender então Só vender as víboras Para o cara Certo Se não tem área certa Então vamos Aqui eu já Eu vim daqui de dentro Nem lembro mais Com certeza eu vim aqui de dentro Eu vim aqui de dentro Os três víboras Eu sei que eu Safado Eu sou pró Hein gente Deixa eu ver aqui Só tem algum Ovos Com porta Seis balas E onze Será que o puzzle Aqui é igual Lá do antigo Fica olhar o bagulho Lá atrás Acho que vai aparecer Os medalhão na fonte Será que é isso Aqui na árvore A igreja lá Acho que não vai dar Para entrar Não dei spoiler Tchau tiozinho Fazendeiro de uma figa Olha Um ovo Cara Eu vou comer Mano Uma fome Os caras me ouviram Acho que eles estão Ali em cima Mano Esse jogo Mano Dá para passar o dia inteiro Jogando É que eu estou morrendo De fome A cabeça já está Ficando burgada Burgada Que eu falei Querendo dar dor de cabeça Sai em nome de Jesus Acho que vai ter O mesmo puzzle Mano Do antigo MZ Eu não lembro Como é o puzzle Acerto MZ E um bagulho Daquele ali Sei lá Como é Não tem nada Escrito para me ler Para me entender O puzzle Vamos seguir em frente Não tem nenhuma dica Não tem nada Vamos lá A igreja O jogo é um remake Não é um remaster Então não está igual Eu gosto Ontem eu comi dois fritos Com pão Ele gosta Sabia que não ia ser fácil Olha Runigan Gente Deixa o like Compartilha Com seus amigos Imagina o motivo De terem feito isso Ela está aqui Certeza Vou dar um jeito de entrar Condor 1 Saindo Eu tenho a TMP Josi Outra missão Ladrão de túmulos Aqueles gêmeos traçoeiros Não podem descansar em paz Depois de entrarem naquele culto maligno Que tal alguém Não importa Quem destruir os emblemas Gravados em suas lápides Opa Destruir emblemas Pedido Destruir emblemas Da lápide Área igreja Recompensa Dois espinélios Vamos lá ver Aqui é diferente Está vendo Não é a mesma coisa Não ia ser tão legal Opa Adorno de cabeça elegante Vamos vender depois Vende tudo Olha Tem uma escada aqui Mas eu quero ir ver O bagulho Lá das lápides Sério que deu para entrar aqui Não, mas eu quero ir lá Olha, é um mapa Mapa da região do lago Uma peste de fora Veio atrás Olha, faltou uma letra R ali Olha o bug, gente Aqui, olha Está vendo? Faltando uma letra Atrás da Nina Prendam Olha lá Tudo escrito errado Prendam Ou é de propósito Isso aqui Uma peste de fora Veio Olha lá Atrás da Nina Prendam Igreja E a Ar de ordens Do nosso senhor Lá, lá Deixe para trás Da igreja Fechadas A chave Estará na caverna Do outro lado do lago O monstro O vai Cuidar Do intruso Caraca Tudo escrito Faltando letra O lago Tomara que eu não tenha mais surpresas Medalhões Calma aí Deixa eu ver se tem coisa aqui Olha aí a foto da mina Foto de Ashley Deixe a trancada na igreja Até a hora do mercado Estou quase chegando nela Calma aí gente Eu quero ver o bagulho da lápide A área da igreja Tem que ser As lápides Aqueles bagulhos lá fora Não é? Esse aqui pode falar Ó Twin Ah, falando nisso Eu comprei o mapa do tesouro Né, mano Deixa eu ver Como é que aparece o mapa do tesouro aqui? Vamos jogando Deixa eu ver se Ah, moleque Boa É muito legal você descobrir as coisas, mano Destruir os bagulhos E ganhar a recompensa Certo? É, era Aí, ó Consegui Conseguimos GG pra nós GG Sabe que eu sou pronto Nesse jogo Né, Twin Aí, ó A galera Fica tudo maluca Aqui Estou sentindo Que isso aqui Depois vai baixar Mas não conta Eu vou ter que fazer Alguma coisa Depois, hein Bravo Ah, você sabe Que eu sou, né, Twin Pelo amor de Deus, irmão E se você dizer Olha, maluco Mandou-lhe um croque Vamos aqui primeiro, né Nem sei se vai dar pra ir ali Ali eu acho que vai ter umas moedas naquele caminho, não é? Sei lá O que tem aqui? Caraca, bem diferente o game, hein, mano? Isso aqui não vai abrir, né? Abreu, de boa Opa Opa E aqui Lago Atravesse o lago Yes Velkan Grey Vagabundo Vagabundo Ô, velho Miserável Venham Venham todos Eles não caem não É tirar nas pernas, né? Pô, dá um tempo Pô, tava sem faca Pô, eu defendi atrasado, né? Pô, eu defendi atrasado Não, eu tinha sim, eu defendi atrasado Uma cobra aqui, será? Aí, ó, sabia Aí, eu fui dar uma facada nela, ela me deu uma picada Nossa, muito louco Ó, já achei uma víbora, certo? Poxa, tô amando, velkan Já tô três horas jogando, pai Ah, eu achei que ia ter Eu já fui tudo, né? Tá Vê lá em cima Foi fazer picadinho Deixa eu só ver uma coisa aqui Aí, está um caramba Cala a boca Destrua os bonecos Como é que vai, safado? Dá logo um pipocão nele Essa é a irmã da... Eita Irmã da Florinda Caramba, você é louco Você quer uma doze no chão, vocês acreditam? Vista boa eu tenho, mano Velha do capirota, hein, mano Dona Florinda Dona Florinda, pô Dona Florinda Até a Dona Florinda Colocaram aqui um Cadê essa ali? Ah Boa, sim Mas é por cima, né? Gente, compartilha aí Marca os amigos Ajuda nós aí, galera Compartilhem nos grupos de residente Vou fazer um docinho Docinho ou é picadinho? É fazer um docinho Que eles falam, né? Vou fazer um docinho Ih, olha o louco Vem O cara só Deixa elezinho Nossa Olha que jogo, mano Não tem uns bagulho no alto Pra atirar, né? Olha só Olha, né? Ah, dá pra desarmar Ô, lindo Olha lá Tem até defesa Parada, ô Velcro Dá pra desarmar, né? As bombas Vamos ver Ainda não testei isso Cadê, mano? Pode desarmar um caramba Tá metendo louco, irmão Ah, dá mesmo, ó Uia, que pró, moleque, mano Ah, GG, mano Vou almoçar Estarei assistindo Pensei em ir buscar A platina do remake Mas vou ficar aqui assistindo Pro sofrer Assiste, pai Vou ficar Vou concluir pelo menos Quatro horinhas Vamos ver, né? Calma aí Deixa eu ver Ô Me perdi Culpa sua, mano Tá secando o bagulho Esse cara, gente Eu gosto Achei mais uma missão aqui Medalhões azuis Será que alguém Ah, vai aparecer os outros medalhões Aqueles medalhões A presença Progresso 0 de 5 Tá bom Esse já apareceu no mapa Aí, ó Já tem um ali no caminho Boa sorte Achando alguém Com tamanho Pra usar isso aí Ixi Tamanho do machadinho Pega tudo Mas eu acho que Eu não fui ali, né, mano Tem um pedaço do jogo ali Que eu não entrei, mano Vou voltar aqui Eu quero explorar Tá ligado Não é só zerar Eu quero ir jogando Fazer o máximo de coisa Que eu conseguir Ali, ó Um pedaço aqui Eu não fui aqui Aí, ó Tá vendo? Mais grana Ah, tá ótimo Tá ótimo Magavilhoso Papai O caminho Era por ali mesmo, né Eita Bexiga Bexiga Aquele gigante, né, mano Será que eu tô chegando Nesse pedaço Pelo jeito Se eu tivesse uma bomba E sem diária Alguma coisa assim Dá pra mim detonar Todos esses bichos Caraca Vocês viram? Acertei um tiro No passarinho ali Sem querer No corvo Boa Vou olhar o que tem aqui, né Exploro sim, bebê Explorar a sua burga Como é, eu vim da onde? Oh, meu Deus Aqui, ó Tem bala ali Que eu deixei pra trás Porque o troll Tá com drift, ó O bobo puxou sozinho Pro lado Oh Acabessa o lago, né Jogo do ano Jogo do ano Com certeza vai ser Com certeza Olha o tamanho do bagulho Dá pra entrar aqui, ó Tesouro Ó, tem um tesouro aqui, ó Como é que eu pego? Sobe Acho que depois vai dar Até um jeito Olha ali Olha ali, ó Eita, errei Errei Rapaz, ele não para De mexer a arma Ó Tá explorando aqui E descobrindo as paradas Peguei o tesouro Nem vi o que eu peguei, mano Sou muito louco Fui pegando Tesouro Tem que ser Quero isso aqui Essas pinelas Ó, tem uns bagulho Bom pra me vender, hein Tá ligeiro Nesse jogo Tesouro trancado Mano E aí Dirceu tesouro Tá maravilhoso esse jogo, cara Você é louco Dirceu, você perdeu seus selinhos Dirceu Você é muito bobo, cara Olha, agora eu posso abrir a burgues Ah não, não posso não Essa é diferente Droga, cara Acho que eu vou ter que achar alguma chave Pra juntar com essa, hein Opa Tem alguma coisa ali, ó Nesse pedaço aqui Será que é Ó Vou dar uma olhada Exatamente ali Legal jogar no PC Que a gente passa o mouse por cima, né Ah, é aqui Onde eu não consigo entrar ainda Deixa eu ver Dá pra dar umas facadas, cara Tem outro Essa direção Essa aqui Ó Tocar fogo aqui Vamos tocar fogo Mas não dá mesmo Por enquanto não, né Vamos seguir Vamos seguir o baile É isso Reforço E aí, Diego Soares Gente, deixa o like aí, por favor, tá Compartilha Salve, Diego Obrigado, mano O jogo tá maravilhoso Opa Se ele subiu aqui Ele sobe naquelas outras pedras Não, eu vou voltar ali Calma aí Calma aí Eu vou voltar, mano Vou testar lá de novo Não é possível uma coisa dessa Deixa eu ver Calma aí Já continuo, gente Deixa o like aí, Dersola Seu velho mão de vaca Ele é, pô Parça do Carvalho Aqui, ó Se ele subiu naquelas pedras Por que nessa aqui ele não quis subir? Eu apertei, cara Ele não sobe mesmo, não Droga, né O que será que tem ali dentro? Caraca, fiquei curioso, hein Consegui, vamos seguir o baile Gente, deixa o like aí Compartilha Marca os amigos Olha, obrigado pela rosa Augusto Chagas Desculpa a demora aí Pra responder, tá É que quase ninguém Tá falando nada aí Ó Safa Em vez de deixar as armas que não Como é que é? Dica mercantil, grana Quase todas as despesas que teve com ela Como é que é? Em vez de deixar as armas que não usa Juntando pó Que tal vendê-las e gastar o dinheiro extra Pra melhorar uma arma que você realmente usa Ao vender uma arma que você melhorou Você recebe quase todas as despesas que teve com ela De volta É mesmo? Sem pegadinha, parceiro Estamos ao seu lado Tá? Comida tá quente Dá um pouco aí, pô Quenta reais o like do hoje é seu? Caraca Sabe, hein? Vamos turbinar, né? Os bagulhos Olha o Thaír aí, mano E aí, olha o Thaír Quanto tempo, mano? Seu sumido Mano, eu gosto de usar pistola, mano Eu vou dar uma olfada nela, cara Poder de fogo aqui, ó Esse trabalho é questão de destreza Um pouco já mais diferença Você derá Velocidade de recargo Depois eu mexo na 12 Tá bom Ah, eu tenho coisas pra vender, né? Lixo ou luxo não faz diferença Eu preciso vender 3 cobras pra ele, né? Será que se eu vender antes dá errado? Acho que não, né? Ah, vou vender Oh, eu quase vendi minha arma de novo, mano Só que parece que nesse jogo Você compra quase pelo mesmo preço, mano Tem uma hora que eu vendi Sem querer a arma, mano A cidade de munição aqui da 12 Eu vou dar uma mexida Tá bom assim Não vai acabar morrendo, hein? Cala a boca Ih, essa arma aqui Tem arma aqui pra fazer uma bela festa Tem que dar pra pegar, mano Fui seco Salvar que o jogo salva automático, né? Peça hexagonal Ah, é pra mim enfiar em algum Burgos por aí É, ó Obrigado, Carvalho Nossa, Carvalho Que safado É... Lajota com formato hexagonal E padrão único Ah Pra encaixar na Burgos E já era Acho que eu não deixei nada pra trás não, né, rapaziada? Segue o baile Tô pistoleiro Tô com fome, mano Meu irmão não quer arrumar um rango hoje pra mim, não E eu ficava, mano, horas jogando aqui Relógio de bronze? Será que tem alguma coisa pra encaixar nele? Aqui nesse jogo já mostra Não, não tem nada pra encaixar não Vamos vender Somente para venda Já vamos vender, mano Voltar lá no... Mercenário Mercador Chame como quiser Bem-vindo Ficou legal também Bem-vindo Carvalho 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 Fazerada, vamos deixar o like aí, família Seus Burgos velhos Olá, estranho Boas-vindas Tu O que vai comprar? Trocar Mano, será que tem alguma coisa interessante pra me trocar, mano? Vamos vender esse relógio aqui, né? Hum Muito bom Oh, essa... Oh, Ramana, eu já upei a outra, mano Mas como se... Ah, mas eu também não tenho, mano Estola com excelente poder É, mas eu posso vender depois de boa O que eu preciso? É, gostar... O que que eu preciso aqui? Isso não basta, desculpe Eu preciso achar alguma coisa O que será que é? Erva amarela que aumenta seu máximo de vida O aumento depende do que é combinado com ela Não pode ser usado sozinho Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir Vou te sair Esse cara deixou da hora, né? Se puder é bom abrir o mapa Pra ver se não tá aparecendo nenhum medalhão azul ali É pra me pegar um barco? Parece uma víbora aquilo ali Mas não é É pra eu entrar na água mesmo? Que é, né? Não tem nada É pra ir na água Opa, calma aí Tá torcendo, como? Esse professor não vale nada, mano Mó hater do caramba Ih, o que que é pra me fazer aqui? Ele tem medo da aguinha? O caminho não é esse É só pra vir aqui O caminho é lá Vamos voltar Mossei e bunchei As ideias Eu vim? Não, eu não lembro de eu ter vindo aqui Foi o lugar de onde eu vim Eu não peguei o bagulho ali Vamos voltar aqui rapidinho Tem um negócio pra trás Ele não pode fazer isso Cadê? Onde é que eu deixei essa burguela? Pega em frente Forços Isso aí Eu tenho que chegar no lago, né? O que é esse bagulho ali? Vamos ver agora Isso é por aqui, né? É Com certeza é por aqui GG Boa Boa família Tá vendo? Nem sempre eu sou burro Twin Twin to try O corpo do cara, né? Igual no outro. Beber água pra ver se enche a barriga. Porra. Tô precisando de um Pix aí pra pedir um lanche pra continuar fazendo umas 5 horas de live, hein, família? Que merda foi essa? Quero parar, mano. PC, né? No outro isso aqui era diferente, você tinha que subir tipo uma montanha, né? O que é aquilo ali embaixo, hein? Combustível do barco. Se houver pouco combustível, combustível do barco é merzenado com combustível do gerador. Dentro da estrutura de processamento do viveiro de peixes. Pegue apenas o que você precisar. Levar é tudo. Nossa, muito bom, mano. Eu tô com as costas doendo, mas eu tô com vontade de continuar, tá ligado? Só que eu tô morrendo de fome, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Só que tem que ter paciência pra jogar, né, professor? Tem uns tecos que... Chato resolver as coisas. O caminhão era esse mesmo, mano. Olha lá, os medalhão, ó. Mas o que que tem ali atrás? Eu quero olhar, mano. Putz, que Deus abençoe o José Jefferson. Mano, e o moleque trabalha ali, trabalha simples. O cara, mano, realmente gosta de me presentear. Carvalho fica no recalque, né, mas... Mas não pode fazer nada, né, professor? Ah, o carvalho é gostoso. Mas eu nunca comi. Mas é o que dizem. É o que dizem por aí, né? Ó. Eu já ia deixando uma moeda por aqui, gente, ó. Mas não é aqui ainda. Eu preciso pegar a gasosa, né? Toma aí, deixa eu ver. Eu quero pegar a moeda, mano. Quero achar a moedinha. Moeda burguinha. Cadê? Tá mostrando que tá nessa? Não, não é essa direção. Essa? Essa. Mas aonde? Pode estar embaixo, né? Deve estar embaixo. Não vi. Caraca. Onde está essa gota? Vai ser lá em cima, né? Vou subir lá. E o que é isso? Ah, eu tenho um. Olha, falta dois. Legal. Abri essa porta, é? Olha aqui, ó. Mano, tem muita coisa, mano. Pode crer. Cara, eu tô, mano, admirado com... Capricho do jogo, mano. Cara, de verdade, mano. O cara é... Cabuloso mesmo. Eu quero saber cadê a minha moeda. Deve estar por aqui, ó. Mas não é aqui, não. Porra. Olha a direção. Eu vou enxergar essa gota de moeda. Ih, né? Nada a ver. Porra. Vou descer de volta. Tá mais abaixo, ó. Tá mostrando que tá aí embaixo. O que será que podia? Vai, só eu olhando entre esses paus aqui, mano. Ah, é dentro da casa, eu acho. Sei lá, mano. O mapa parece que muda sozinho. Olha lá. Mano, tem que tá aí embaixo dele, mano. Tem que ser aqui embaixo, mano. Cara, não é possível. Moeda miserável. Nesse burro... Opa! Parece que eu vi. Mano, cadê essa moeda, cara? Não é aqui. Tá mostrando tipo uma quina. Mas que droga! Ali! Achei, fila da mãe! Olha isso, mano. Olha isso, gente. Que legal, mano. Deixa eu ver. Aqui tem que ter gasolina, né? Não vai dar pra mim ir, né? Caramba, que merda, mano. Eu acho que eu deixei umas moedas lá atrás, mano. Calma aí. José, maior puxa saco. Você é preferido do Cica, Carvalho. É, esse povo é uma barata. Esse pessoal é uma comédia, mano. Opa, ali as moedas. Eu falei que eu não tinha pego ainda. Vou ter que avançar por onde? Por baixo mesmo? É isso mesmo. Segui aqui, né? Valeu, Bruno Salles! Salve, salve, meu parceiro. Ali, ó. Aqui mesmo. Ai, todo mundo gosta do Carvalho. Todo mundo ficou, tem uma parte que ficou até meio afeminado por causa dele. Só não é mais na zoeira, é lógico. Eita, caramba, que susto. Susto de leves. Eu posso usar as balas disso aqui e pegar de volta, né? Segundo o tutorial ensinou. Eita! Poxa, eu tô errando tudo. O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Não! Foi mal. Pera em pedaço! Não! Caramba! Quase eu perco. Nossa! Essa aqui, acho que não dá pra defender com a faca não, hein, mano? Vai lá, velho. O que é isso? Vou usar logo essas balas, porque, cara... Vai fazer um docinho. Nossa, cara. Puta, eu não tenho nada, mano, pra recuperar, cara. Dá pra fazer um... Aqui, ó, dá, mano. Mas não tenho... Ah, não, eu tenho que misturar, cara. Pô, fabricação. Não posso fabricar nada. O que é isso? Uma bexiga. Coisa tá ruim aqui pra nós, mano. Deixa eu ver se dá pra fabricar umas balas aqui. Garoto. Esse povo só come picadinho, mano. Caraca. Com batata, eu gosto, mano. Pô, não tem nenhuma erva, mano. Peguei de volta os meus tiros. Essa é a parte legal dessa arma. Mano, mas eu tô na roça aqui, quase. Outro medalhão aqui, ó. Esse aqui, acho que dá pra pôr com a faca, né? Consegui. Porra, não veio uma erva, irmão. Aqui, ó. Ufa, vou fazer logo uma fabricação monstra. Boa, galera. Ufa. Não tô gostando. O cara recuperou a vida e fala que não tá gostando. Cara pulgado, mano. Mano, que jogo. Enquanto esse grandão, você pode abaixar, só apertar no momento certo. Do for ataque e ele roda o martelo. Rapaz, eu não queria perceber isso. O jogo ensina a sair mais pra frente, é isso? E até agora eu não vi nenhuma dica a respeito disso. Mano, será que tem um negócio aqui na árvore pra me atirar, mano? Cadê a árvore falando isso? Não. É diferente aqui. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui, ó. Porque nós é curioso, né? É, do que água suja, mano. Tô um porco desse lugar, mano. Opa. Duas. Falta uma, né? Ficando boa no jogo. Ficando boa, hein? Vagabundo. Tem alguém atrás de mim? Tem. Mata, caramba. Ela vai se transformar lá, cabeça quebrada, né? Ó, deixa eu ver. Aqui tem mais duas moedas que faltam, né, mano? Kashmira. É um quick. Só ser rápido. E aparece o botão pra tirar. Ah, sim. Não consegui ver. Não notei. Mas eu vou ver. Aparece pra apertar o bolinho rapidinho no caso. No caso, jovem. Se você estiver me enganando, mano. É o farofeiro. Ih! Obrigado por avisar, cara. Ah, na hora que eu fui defender, ele caiu. Olha a moeda ali de frente comigo. Que legal. Corre, corre. Cadê meus bagulho? Mano, nem sempre dá pra pegar tudo de volta, né? Ah, dá sim, ó. Ó, essa arma aqui, mano. Será que aqui dá pra usar... Pizar com a faca? Dá nada, ele não alcança. Podia usar o outro lá, né? Só falta um, hein, rapaziada. Opa, tem uma bomba aqui perto de mim, só não tô vendo onde tá, mano. Tem uma bomba por aqui, ficou de olho, mano. Aqui, ó. Pim de um rato! Cadê eles? Obrigado, Ricardo! Aí, ó. Lindão, hein, que me ensinou. Twin não deu nenhum spoiler, ele só acabou passando umas coisas legais pra mim. Porque tem gente que é chata, mano. Opa, obrigado por seguir aí, Angel Barros. Deve tá embaixo essa moeda, hein, mano. Deus miserável, cadê? Ela aqui, ó. Não falei, mano. Oxe, eu tô vendo coisa. Pra mim, eu vi a moeda aqui, a vontade... Ah, lá, ó. Mas eu não tinha visto mesmo, não. Foi loucura. Tô vendo como é que o da gente é pró? Tinha outro pedaço hexagonal. Ó, tá o quê? Mais um, então, né? Aí, ó. Mano, eu sou muito pró. Ó, tem algum tesouro ali, mano. Não dá pra marcar, né? Eu acho legal os jogos que mostram o caminho. Deve ser por cima. É por aqui. Não. E não. Também não. É lá atrás, eu tenho que passar. Deixa eu ver. Não, não é por aqui. Eles vão matar essa praga aqui, ó. Que tá atirando flash em mim. Nossa, tiro certeiro, mano. Vocês viram? E dá pra me atirar ainda nas dinamites, né, mano? Deixa eu ver se eu acho o bagulho ali. Essa arma dos dardos eu não curti muito. Mesmo que ela pode recuperar as munições. O dano é fraco, é mais... Dependendo do inimigo, dá pra você detonar eles de boa, né, mano? Mano, eu acho que era pra mim pegar lá por cima esse tesouro primeiro. Antes de eu querer descer aqui, ó. Eu desci. Atrás. Não pode ser. Ah, ela não tinha que ter terminado, mano. Não pode ser. Ah. O que dá pra vir subir aqui? Não dá nada, eu queria subir ali de volta, acho que não. Deixa quieto. Botou a velha pra dormir, mano, muito bom esse jogo, vambora, vai, gosta do caramba, acho que era pra eu ter pego esse tesouro primeiro. Posso usar, mas não, vou passar, oxe, o que aconteceu ali? Mudei o jeito das coisas? Poxa, eu mudei, eu não sei o que eu apertei aqui, mas mudou. Arrumou automático. Ah, organizar automaticamente, apertei o L3, olha que suave, não precisa mais ficar se matando igual no antigo. Às vezes não dá pra pegar uma arma, você tinha que ficar lá mexendo até dar certo. Acho que por aqui vai dar pra pegar, né? Vou fazer um docinho. Falta 4 likes pra 100, gente. Marca alguém aí, rapaziada. Marca todo mundo que você conhece, aliás. Vai logo que eu já tô perdendo a paciência. Trimmer folgado do caramba, né? Do outro lado. É, tô chegando no local que eu quero chegar. Tem bomba aqui, mas eu não tô enxergando. Na árvore? Não. Valeu, Eric e Henrique. Deus abençoe. Caramba, mano. Vou ver, tá mostrando aqui, mano. Deve ser lá em cima, então. Deixa eu ver. Ali, ó. Ali, ó. Achei. Achimbão. Peguei, ó. Mas é pró, né, galera? Você está ligado, mano? Cara. Ali, aquilo ali eu deixei um dinheiro pra trás. Ah. Fazer o quê? Vamos seguir o baile. Tem que chegar ali, né? Uma erva. Glórias, 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 glórias. Explorador, pô. Desaprova? Ah, não. Eu não sou um cara muito paciente, não. Ô, Twin. Eu prefiro... Eu prefiro desse jeito, meu. Mano, onde essa bomba tá tão escondida, mano? Olha o que eu queria aqui. É só entregar as duas pro mercador e ele... Ele gosta. Ele adora, pô. Outra cobra? É até pôr a mais. Ó o peixe ali. E aqueles peixes? Oi, aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tudo. É pra cá. Acho que é pra cá, né? Não. Vou ter que dar a volta, né? É, vamos dar a volta. Vamos botar a moqueada. Damião Silva. Olha o Dummies aí. Mas aqui tá fechado. Tem uma barreira. Por cima, então. Não sei por aqui. Parece que tá até alguma coisa pedindo de passar. Não é desce, né? Olha o Damião compartilhando. O Damião que eu achava que não era o Damião, gente. Vocês acreditam nisso? Olha o Damião que eu ia ter atirado no bagulho. Uma Chavasca. Só bicuda. Ah, não. Hoje tá de boa. Eu não vou nem jogar, hein, Miká? Hoje. Vou jogar só isso aqui, mano. Vamos comer esse ovos. Preciso entregar só duas cobras, né? Pro... Mercadores. Já entreguei uma, né? Ah, gasolina, moleque. Aí, ó. Nós é pro, cara. Nossa, mano. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Aí. Tô falando. Pode comer, mano. Cara, tem um monte de cara que gosta de comer cobra. O mais especial pra gente é o Carvalho. A gente ama ele. Menino é engolidor de cobra. Vai no circo. Voltar tudo. Que legal. Por cima é melhor? Acho que é, né? Obviamente que é por cima. Muito pró, cara. Uh! Acho que eu vi mais uma cobra ali, mas deixa a cobra aqui. Tô mais afim de pegar na cobra ali. Ah, até amanhã, mano. É que eu tô morrendo de fome, mano. Alguém quer fazer um pix aí pra me pedir um lanche? Sei lá. Quatro, cinco horas. Ui, estralou tudo. No meio das tetas. Pescoço. Não é por aqui. Padecer? Quem vai padecer? Tá padecendo do quê, mano? Desnutrição? Falta dois likes pra cem. Tem um tesouro. Acho que é na parte de baixo. Vou cair aqui. Aqui, ó. Por aqui. Ah, eu peguei mais um desses. Olha. Falta um. Fussando, fuçando, fuçando. Pedestal de pedra. Ah, é o próprio negócio, né? É. Só que eu vou colocar mais um. No barco. Uh! Resident Evil 4 tem que jogar mesmo, né, pai? Ei, girl. Que é um... Uma streamer? Às vezes dá certo, ó, Twin. Caraca, jogassem com a milha. Você é louco, cachorro. ão com a milha. Certo. Ah. Ah! 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 Obrigado, dona Zefinha. Deus abençoe a senhora, mamãe. Te amo. Eu já posso atirar nele, então. Tem coisa pra caramba. Tá achando que vai me engolir, é? É? André Faguinho, obrigado pelo like. Eu tenho 100 likes. É, deu certo. Fiquei com medo dele me acertar, mas deu certo. Achando que vai me engolir, é? Caraca, eu erro tudo, hein? Toma. Toma. Que doideira, moleque. Ai. Bati. Joga. Quero morrer do que... Ah, de novo! Quero morrer do que perder a vida, cara. Toma. Não acerta, né, dentro da... Ah, parece que acertou. Olha o Alessandro e o Rolf. Onde você foi? Fica um rato. Agora é infinito, então pode gastar. Ih! Que ponto resistente. Acertei. Tô atirando, mano. É infinito, mesmo. Mano, você é o Alihawk, só tenho certeza, mano. O Alihawk sempre foi entendido pra jogo. Por que você tá disfarçado, Alihawk? Valeu, Lucas Almeida. Lança arpão, conquista alcançada. E aí, safado? Beleza, Barbudo? Me divertindo aqui num jogo diferente, pai. Quatro horas quase já. Vamos aí. Tá legal, mano. Eu tô explorando tudo, Barbodex. Eu vou demorar a zerar, mano. Jogando no PC também ou no Play? Jogando pela Steam, mano. Ah, foi o bom bagulho que infectaram ele, né? Ah, mais um capítulo aí, ó. Jogando controle PS5, Barbodex. Aprendi um jeito de configurar ele dentro da Steam. Dentro da própria Steam, tá ligado? No quatro. Cordeiro do Sacrifício, você receberá o... Mano, eu vou ficar jogando. Mais sagrado. Que começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa lança. Para partilhar da minha bênção sagrada. Para sempre. Pessoal, peça um negócio aqui para mim comer, mano. Vou continuar jogando. Eu quero jogar, mano. Para jogar, eu quero atrair públicos de novos jogos, sabe, Barbodex? Vou me matar aqui até umas horas jogando hoje. Condorum, apuleiro. Escuta. Condorum? Você perdeu o sinal por três horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda estou atrás da chave que eu preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Caraca, peraí, gente. Eu vou... O que? Corta só. Quanto que é essas tortas? Quanto que é o valor dessas tortas? Está certo aqui. Tá certo aqui. Plaga. Eu meio perdido aqui porque eu fiquei prestando atenção no zap. Me responder, hein, né? Toma, bombeta. Ô, vamos... Pega a bombeta, cara. Coitado do cadáver. Sai do controle. Menina. Ah, Ashley. Mas não fica legal pra quem faz live o som saindo do controle, né? Sai o som dentro do próprio jogo. Eu sempre tiro essas opções no jogo. Tem um som em Mortal Kombat que é assim também. Sai do controle. Aliás, tem vários jogos assim, né? Esses jogos assim eu prefiro ter eles na Steam, sabe? Barbo Dex. Você pode mexer em gráfico, num monte de coisa. Ó, vamos primeiro pra esse canto aqui e ver o que tem lá em cima, né? Tem um louco rezando por aí. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Esse é o que tem lá em cima. Por favor, Senhor. O Teco Teco não deu quase nada esse jogo hoje de gente pro Barbo Dex. Toma aí. Eu tenho pra cá também. Aí, ó. Quero explorar tudo, mano. Não tô ligando se eu vou demorar a zerar, tá ligado? Tô explorando. O caminho é por aqui mesmo. Vambora. Conta não, mano, ô Twin. Vixe, muito fraco mesmo. Isso aí, louco. O Bixiga vai me acertar aqui, mano. Pô, filho da mãe, não. Ele vai me acertar. Eu quero ver ele dar uma pontada. Tá. Uhul. Que droga. Que merda, mano. Eu pensei que tava na arma. Não tava. Vixe, o bagulho vai sair pra fora, né? Vamos lá, vamos lá. Uhul. GG. Da hora, hein, família. Obrigado pela presença de todos aí. Pelos likes, irmão. Corre essa. O seguinte aqui, mano. Fizeram um sacrifício, aparentemente, né? Por que vocês me responderam, gente? Vambora. Vambora. É muito fraquinho isso aqui, mano. Mas dá pra upar a arma, né, ô Twin? Até zerar eu não vou não, professor. Esse jogo também é grande, mano. Eu tô explorando pra caramba. Um orifício na mão. Precisa achar alguma coisa. Não entendi isso aqui, cara. Então, vambora. Não catou nada aqui, né? Alarmina? Como assim tá falando? Alarmina. Ah, sim, mano. Eu não entendi como que é que faz esse bagulho nessa arma. É porque eu não tenho a mina, né? Não dá pra instalar. Não dá pra obter o bagulho. Não dá pra instalar... Então, eu vou olhar. Eu lago. É grande, pô. Investir os dois locais. Não dá pra instalar. Como assim? Jave da igreja É de nove Putz, eu nem prestei atenção no que você tinha falado Mas eu vou ir olhando, sim Vamos ver se eu vejo tudo É, eu tô explorando, né? Vamos ver se... Mano, tá mostrando aqui a chave da igreja Mas com certeza não é ali ainda E eu vou estar aqui Não dá Vamos ver se eu vejo Vamos ver se eu vejo Certo Chave do antigo santuário Chave do antigo santuário Chave com ornamentos Intricados Serve para destrancar Os santuários de madeira Espalhados pelo vilarejo Ah, sim Já sei o que é, mano Caraca, vai ter várias coisas agora que vai dar pra me abrir Boa Ovo de galinha dourado Preciso que peguem ovo de galinha dourado pra mim O que eu vou fazer com eles? Bom, às vezes é mais divertido nem ficar sabendo Não acha? Pedido Venda um ovo de galinha dourado Área nenhuma especificada Recompensa Spinelli 3 Progresso 0-1 Ah, nem explorei muito Estou ali Mas é que também deve ter coisa Vamos dar uma explorada primeiro, né, gente? Valeu, René Oliveira Cadê? Eu peguei o negócio? Acho que ele já pega as coisas que eu derrubo Que eu quebro, né? Valeu, René Oliveira Ele já pega no automático, né? Ah, pega, pega Pega Pega, eu já pego você na volta Ó, dá pra dar a volta do mesmo jeito Então Já vou voltar Pegou É, de marcha é O Paulo César aí Acordou, Paulo Obrigado pelos compartilhamentos Tá lindão É isso aqui Tá vendo? Explorar o jogo E pelo jeito vai ter várias Eu acho que eu tenho uma chave, hein? Aqui, ó Ah, moleque Caraca, mano Mandei bem Braceleto Splendor Ah, já consegui um bagulho aqui Valioso pra vender, hein? O caminho nem era esse Ó Vixe, mandei bem demais Valeu, Paulo Segue o baile Temos uma mega exploração agora, hein, rapaziada Ó Ó Coisa pra caramba, mano Antigamente eu não ia olhar os negócios, não Eu saia milhão e já era Você hoje tá radiante, tio Sem vergonha Toma aí Parece que tem alguma coisa a ver aqui Não, né? Talvez seja ali Ó Um tesouro ali Ah, moleque Vamos matar as galinhas Tudo, hein? Não é só galinha Deve ter um troféu pra matar as galinhas Mas elas não dão nada Alvo dourado Alvo dourado Achei Vou ficar com isso Aí, ó Matando todo mundo, mano Nem saber Tadinha das galinhas Achei um bagulho importante Pra mim Opa, obrigado aí por seguir A caixa Achei o tal ovo dourado Só vender lá Ó Ali mostra o tanto Quanto eu vou usar isso Tá vendo, professor? Mandei bem pra caramba, hein, mano? Acho que na verdade O que tem ali? Deixa eu ver Aí, ó É, mano Tô sendo bem paciente também Eu vou demorar mais do que vários outros streamers A zerar Mas também eu vou Tá bem ligeiro Agora com certeza Eu vou ter que vir aqui, ó Esse pedaço aqui, ó Tá pra mim aqui Mas eu acho que o caminho é aqui, ó Porque tá mostrando aqui, ó Certo? Vambora, né, família? Pô, mas ali tem vários tesouros, mano Deixa eu ver aqui Não é por aqui, não É sim Aqui, ó Aí, ó Vamos pegar aquilo ali também Nossa, o tanto de coisa Tem que pegar, mano Tá tudo Isso aqui depois Vai fazer falta Mais pra frente no jogo Olha lá, ó Achei de coisa essa ilha Depois eu vou ali Ah, eu vou explorar tudo, professor Eu vou jogar desse jeito, hein Eu tô gostando, tá ligado? Então É difícil eu pegar um jogo assim Pra mim se divertir desse jeito Corações O caminho não é esse, tá ligado? Talvez eu não deva vir aqui Mas vamos olhar Parece que tem um doido ali, ó Mano, eu nunca fui tão paciente na minha vida Que nem eu tô sendo Mano, eu só sei que eu tô me enchendo de grana no jogo, hein Aqui tem uns tesouros, né A gente deve ter um dentro dessa casa Peixe morto Mano Ah, eu catei todas as moedas, eu acho, né Tá bom Opa De novo isso Tem nada Ah, merda As fotos véia Porta com insígnia Pela fora Vai ser pra cá Ali, ó Vai ser ali, ó Esse altar aqui, ó Aí, agora eu tenho, mano Mas, mano Mano, eu tô Mano, eu vou ficar cheio da grana no jogo Vou upar as armas Vou ficar bem pá, mano O que é esse tesouro aqui, mano? Gaveta trancada Lá dentro, eu acho E eu não vi Foi Explorado aqui Tem que ser lá dentro da casa, mano Aqui, ó Ó Ó Barra de ouro Mano rico Vou até pra cá, pelo jeito Não Caraca, pra onde é esse outro? Parece ser aqui Vou jogar amarelo aqui Geralmente é interação Cadê? Droga, hein? Acho que eu vou ter que dar uma parada Me dando uma sensação ruim Tem tempo jogando e eu tô com fome Tem uma escada aqui Será que é pelo lado de fora? Não tô vendo nenhuma escada aqui dentro Subi no andar de cima Vou dar uma volta lá por fora Aí, ó Aqui não dá Porta com insígnia Não, calma aí Vê esse aqui É pra cá Caraca, onde é isso, mano? Eu já abri Uma escada Acho que é aqui fora Aqui, ó Eu não consegui achar Ele, mano Pode ser por aqui Eu acho que é por aqui Olha Nossa Que porra tá acontecendo aqui Sacrifícios, né? Das pessoas Que loucura Que coisa absurda Que loucura Que coisa absurda É, cara Absurdo mesmo Mais sacrifícios Nossa, mas eu já saí em outro lugar, mano Que loucura Eu tô explorando demais esse jogo Chave Dinheiro Uma erva Muito bom Daqui a pouco não cabe mais nada Eu tenho que comprar mais espaço Eu acho que não tem mais nada, né? Pula Baixa Yes Eu acho que não tem mais nada, né, gente? Acho que não Falta achar aquele tesouro ali Que eu não consegui Peixe gigante Será que alguém consegue pescar o peixe gigante Que vive no lago pra mim? Aqui o óleo de peixe é muito útil Esta foto vai lhe ajudar a achá-lo Pedido Venda uma perca Venda uma perca Perca? Perca é o nome do peixe? Ver fotografia Next Compensa Spinelli 4 Caraca, mano Vou desistir desse outro tesouro aqui Se eu não achar agora Deve ser por aqui, ó, então Nossa O que aconteceu aqui? Está de brincadeira Sobe, depois você vê esse bicho aí Ali, esta Estou por aqui, né? Não é Eu vou seguir o caminho do jogo, hein, mano Já estou fuçando demais, ó Vai me levar para outro lugar Isso mesmo Vou embora Oh, caramba Meu barco não está aqui, não Eita merda Perdi a faca Eita Ai, ai, não, não Não, não Perdi Não, não perdi Por pouco, hein E na última Perdi, mano É, eu vou encerrar aqui, tá, rapaziada Quanta hora eu jogo de novo Obrigado Quem permaneceu comigo até agora, tá? Deus abençoe vocês Estou com dor de cabeça, mano Valeu, galera É, foi bom Foi bom, foi bom Ótimo Exatamente Você é o bicho Obrigado, gente Falou Fiquem com Deus Fazer um gank aqui, ó De volta para o passado Falou Fiado Beato Fim Com